Música Para você que se liga no Spock TV, a partir de agora está no ar a Superliga Feminina, jogo que marca a abertura da segunda rodada do segundo turno, duelo mineiro. Na Arena do Minas em Belo Horizonte, Minas e Praia Clube se enfrentam. As duas equipes que recentemente jogaram a Copa do Brasil e agora voltam as suas atenções para a principal competição do voleibol brasileiro, Minas tentando sair das últimas posições contra um Praia que vem embalado. O time do Minas, do Marco Antônio Queiroga, começa o jogo com a levantadora Giovana, número 2, e a norte-americana Alaina, oposto camisa 3. Carla, ponteira número 1, Mayara, a outra ponteira, joga com a número 6. Completando a equipe Val, uma das centrais número 11, a Líbero é a experiente Arlene, número 5, e Linda é a outra central, ela tem a número 17. Fernanda, Stephanie, Marcela, Laís e Raquel complementam o grupo hoje. designado pelo Marco Antônio Queiroga, treinador que assumiu nesta temporada com a responsabilidade de colocar prática, experiência, nesse jovem elenco montado pelo Minas para a disputa da Superliga. Vamos então a escalação do Praia Clube, sexto colocado na última edição da competição. Camila Torquete, levantadora número 11, Monique Pavão, oposto número 15. Herrera, 12, e Michele Pavão são as ponteiras. Mayara, número 9, central. Isabela é ponteira, mas está improvisada na função de Líbero, número 5. E Natália, a outra meio de rede, joga com a número 3. À direita, a formação tática, e à esquerda, as reservas do time do Spencer Lee. Letícia Rage, Aline, Mari, Juca Rijo e a Tássia. Aí está a escalação do Praia Clube, do Spencer Lee. Falando sobre a arbitragem, inclusive, o Spencer Lee com os seus parceiros ali de comissão técnica. É ali que a gente, então, vai aproveitar, né? Já que ele elogiou a dupla de arbitragem. Aí está, Anderson Luiz Caçador. Ele é o primeiro árbitro. E era como segundo árbitro o Marcos Fernando Salles. Aí está o segundo árbitro, Marcos Fernando Salles, dupla escalada, então, para comandar neste jogo de abertura da segunda rodada do segundo turno da Superliga Feminina. Começa o Praia Clube com a levantadora Camila Torquete. Valendo para você, Minas e Praia Clube, Superliga Feminina. Aí o ataque para fora. Bola trabalhada pela Giovanna com a Val. Primeiro ponto da equipe de Uberlândia. Veja aí no erro da Central Val. 1 a 0 para o Praia. Mais um saque para a Camila Torquete. O passe vai chegar na mão da Giovanna, um pouco distante da rede, na entrada para a Carla. Sempre usando a diagonal forte. Levantamento da Camila. Pancada para fora agora da Michelle. Para você diferenciar as duas irmãs gêmeas, né? É sempre uma dificuldade, afinal de contas são idênticas. A Michelle atua com joelheiras escuras. A Monique, ela que vai receber a bola, veja só. Com joelheiras brancas. Atacou e a bola bateu na antena. Segundo erro de ataque do Praia. Minas 2 a 1. E o papel que vai ter agora a Isabela, né? Que é uma ponteira de origem. Tem essa experiência de atuar no fundo de quadra, né? De dar o passe. Jogando na função de Líbero. Saque dentro. Errou a Herrera agora. Ponto de saque do Minas que faz 3 a 1. Começa muito bem o Minas. Passagem da Val no saque. Complicando um pouco a linha de passe. E obviamente os erros de ataque nesse início. Comprometendo o início do Praia Clube. Valquíria Carbone Dúlio. Zaval. Central de 1,88m. Passa da Isabela. Acelerando pelo meio o time do Praia ali com a Natália. Ela vai voltar no contra-ataque. Giovana faz a inversão para a Laina. Bota para o alto a Isabela. A Michelle foi quem passou de graça agora, né? Para ter a chance ali de um bloqueio. Duplo. Está no fundo o Herrera. Outra vez. Isabela puxando de manchete. Herrera bota para o alto. Mais um contra-ataque para o Minas. Giovana deu aquela olhada. Bola pelo meio. Pancada para baixo. E é ponto do Minas. Ataque poderosíssimo da Linda. Belíssima combinação. Um capricho. Ela amorteceu essa bola. Foi todo o início. Faltou um pouco de ajuda ali da Monique. E aí a Val. Que vai completar 20 anos apenas em agosto. Saque forçado para cima da Isabela. Bola para o alto. Então essa invenção da Tortetti. Bloqueio na Michelle. Faz 5x1. O Minas. A Carla sai cheia de barra ali para vibrar o ponto. E que início do Minas. Pressionando bastante o Praia. O Praia não está muito bem no ataque. Precisa dar uma melhorada na virada de bola. Ninguém consegue tirar a jovem Val, né? Do seu saque. Lá no fundo, ó. Outra vez no flutuante. E nada do Praia conseguiu acertar a sua recepção. Giovana. Pancava na Carla. Bola para fora. Buscou essa diagonal mais longa, Carla. Nem precisava, Jader. O bloqueio estava quebrado, desmontado. Ela poderia ter entrado com mais potência. Direcionado a bola mais para o meio da quadra mesmo. Todo quebrado o bloqueio. Aí vem Michelle e Pavão. Ouvindo o torcedor gritar, né? Errou, errou. Saque foi da Michelle. Aí vem Giovana com o passe baixo. Ela vira lá para a saída com a Alayna. Não precisou usar força. Marca o sexto ponto do Minas nesse primeiro set. Aí está Alayna Bergsmann. Saque foi na Herrera. Ela que vai receber. Lá para a entrada. A combo aqui. Duplo pancada para o chão. Tem um potencial ofensivo muito grande, né, Carla? A situação aí é diferente, né? O Banna é muito forte no ataque. Também já vestiu a camisa do Minas. Mas a altura ela pegou na paralela sem nenhuma chance. Tentando voltar para o jogo o time do Praia Clube. Saque foi da Natália. Ó, Giovana trabalhando pelo meio. De novo com Linda Morales. É uma bola que vai se encaixando. Sétimo ponto do Minas. E aí vem a Carla. Ponteiro aqui. Botou em jogo, mas o time do Praia se atrapalhou na recepção. Michele e Isabela. Nenhuma nem outra. Mais um ponto de saque, Carlão. É, Isabela partiu, né? E com isso dificultou um pouco para a Michele. A bola estava mais para a Michele. Esse saque, ele é traiçoeiro demais. De novo a Carla, ó. Bota em jogo. Mais a Bela. Passe bem alto. Camila Torquete para a Herrera. É a jogadora que está ali também para decidir junto com a Monique, né? Usa o bloqueio do Minas para rodar. Amanhã conheceremos os finalistas da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na primeira semifinal, o Santos enfrenta o Atlético Mineiro. Transmissão do Sport TV a partir de 6h45 da noite. 9h da noite também no Sport TV, a vez de Fluminense e Corinthians. Carla com o passe alto na Giovana. Biscando Fernanda. Olha para fora. Jader. Diga, Luciana. Inclusive a Fernanda ficaria no banco, mas começou jogando no lugar da Mayara. Alteração de última hora, né? Feita pelo técnico Marco Antônio Queiroga. Aí a Monique, ó. Para você identificar. Número 15, joelheiras brancas. Saco foi na Carla. Giovana. Tentativa com a Linda. Bloqueio do Praia já marcou. Aí vem de novo a Fernanda. Para tentar uma diagonal curta. Herrera. Prepara o contra-ataque. Bola da Camila para ela. Herrera no fundo. Ouviu o desvio, né? A cubana foi lá, olhou para o Anderson Caçador. Pegou no bloqueio. Eu que dei. Pegou no bloqueio. Pegou no bloqueio. Pegou no bloqueio. Não. Pegou no bloqueio de meio. Carla. Carla. Ela está sumindo. Sem mais, né, Carlão? A Carla reclamou, mas a sua companheira sumiu sem discussão. E a Herrera fazendo a diferença nessa reação do Praia. Tentando voltar para o jogo, como a gente já lembrou. Saque da Michelle. Giovana. Uma bola baixa ali para a Fernanda. Por isso o bloqueio encaixou mais uma vez. Está aí, Giovana. Com a Laina. Pisou. O Queiroga está argumentando ali, né? Eu acho que ela não pisou não, mas enfim. O árbitro está mais bem posicionado. E quem deu foi o Marcos Fernando Salles, né? Essa invasão. A impressão que dá é a ponta do pé esquerdo dela pisando na linha, né? É mais fácil se ver com a imagem lateral, já. Vamos entrar, deixa eu entrar na confusão. Vocês manterem a concentração, tá? Essa bola, vão ir lá para chegar, para chegar a primeira bola. Primeira bola tem que chegar lá. Nessa distância agora, se não der a distância, vai na curta distância, na velocidade em cima dela aqui mesmo. Tá certo? Vamos fazer a curta distância agora. Se estourar para cá, curta distância. Se estourar para lá, distância menor, tá? Mas o importante agora é chegar ali para a Linda aparecer. Linda aparece e libera todo mundo, tá? Vamos embora. Um, dois, três. Lina. Lina. A Bahia vem com tudo para descontar a diferença sofrida no começo, hein, Carlão? Iniciou devagar alguns problemas, principalmente na virada de bola. Agora vai começando a se reorganizar. A Cubana deu um gás ali no ataque, na virada de bola, no contra-ataque. O saque começa a ser um pouco mais forçado. Mais uma ali para Munique e Pavão. Saque de novo na cala. Giovanna, bola curta com Linda. Morales nem passou, hein? A bola não passou, né? Ficou nítida ali, que ela bateu na rede e voltou. A Herrera já levantou o braço, já cobrou de novo. É um jogo reclamado, falado. Olha aí, Carlão. Ela não passa, né? Tanto confusa aí essa marcação. Foi ponto do Minas porque houve o desvio lá no fundo da quadra. Linda Morales, ela para o saque. Trabalho da Camila com a tentativa ali da mais rara. Contra-ataque pelo meio, bola boa, bola dentro. Ponto de Val, ponto do Minas, 10 a 7. Bloqueio funcionando muito bem do Minas, amortecendo diversas bolas. É belíssima combinação. Uma chutada mais curta, Val pegando alto, dando oportunidade nem para a defesa nem para o bloqueio. Falta ter três pontos, volta a respirar um pouco mais tranquilamente, né? Nesse primeiro sete, o time do Minas. Saque em cima da Michele. Olha a Camila Torquete, bola curtinha, mas o suficiente para a mais rara, desceu o braço. Amanhã tem mais Superliga Feminina para você aqui no Sport TV. O São Caetano enfrenta o Campinas. Transmissão a partir de 8h45 da noite no Sport TV 2, hein? O jogo. Mais uma partida da segunda rodada do segundo turno. Direto do ABC Paulista. Carla com o passe alto na Giovana. Vem para a Fernanda, de novo na diagonal funda. Arlene preparando ali o contra-ataque. Giovana vai insistir com o Fernanda. Agora na largada. Monique. O passe sai para a Herrera lá de trás da linha dos três. Pegou pesado demais. Passa a Laina. Isabela preparou. Bola de novo curtinha com a mais rara. Aí se vale da categoria. Não tinha como ela atacar essa bola, né? Estava muito baixa, muito veloz. E o bloqueio se desequilibrou. Principalmente a marcação. A chegada da Val complicou um pouco. Era uma bola difícil dela chegar. Mas a Fernanda poderia ter tido um pouco mais de atenção desse bloqueio. Sacando Herrera. Saco de novo na cala. Vai chegar colado ali para a Giovana. Fernanda. Bloqueio duplo. Participação decisiva da mais rara. Foi ela que pegou a jada. Chegou muito bem. Equilibrada. Bloqueio baixo, mas perfeito. E o Praia empatou o jogo, né? Mais uma vez. Está 10 a 10. Esse é só o primeiro set para você. Mais um bom jogo da Superliga Feminina. Errou a recepção a Carla. Está aí o Praia Clube com a Isabela. Passa e chega redondo para a Torquete. Tentou forçar uma bola de segunda. E depois no alto para se redimir. Ganhou e marcou o ponto. Ela arriscou um pouco nessa bola. Poderia ter tentado ali um contra-ataque. A possibilidade, mas levou sorte na segunda. De novo, toda a briga na rede para ganhar aquela bola. A vantagem foi da levantadora do Praia Clube. Toque na rede. Toque foi da Michelle, veja só. Bordo superior. Com o braço esquerdo. Encostando, mas encostando de leve. Michelle que atua com a joelheira escura. E a Murilo que está de joelheira branca. Para você que tem essa dificuldade para identificar as irmãs Pavão. Jogadoras da seleção brasileira. Torquete. Aí vem a bola alta. Pancada da Michelle que parou no bloqueio. Torquete vai mudando e variando os seus ataques. Mayhara que está em uma sequência brilhante, hein, Carlão? Uma central muito forte. Vem sempre muito equilibrada no ataque. Pega essa bola muito alta. Muita disposição. Foi o quarto ponto da Mayhara. Essa jogadora de 1,84m. Vai completar 25 anos no mês de abril. Ponto do Minas, né? Se atrapalharam as jogadoras do Praia que subiram ali para uma tentativa de bloqueio. E era a Torquete com a Natália. A Natália desequilibrou, né? A Camila Torquete. Na caída, ó. Saca no Fernanda. Saca por cima da Isabela. De novo quebra a recepção do Praia Clube. Vem, Michelle. Para usar o bloqueio do Minas. 13 a 12. As orientações do Marco Antônio Queiroga. Esse tipo de bola da Michelle, já era a preferência do bloqueio. É fechar a paralela. E dar espaço para ela na diagonal que a defesa pode funcionar. Muito bom o saque da Camila Torquete. Fernanda passa de graça. Isabela. Torquete. Bola alta para a Michelle na diagonal. Em cima da Arlene. Aí vem a Carla, ó. Para descer o braço direito no bloqueio duplo. Atacante de muita força. A imagem deu para ver claramente que ela foi para cima no bloqueio. Ela não tinha muito espaço para ganhar a impulsão. Ela salta muito. Mas aproveitou o bloqueio ali. Mandou para cima e vibrou. Jogadora que lidera a estatística de defesa, né? Na Superliga Feminina atual. A Isabela. Vai sendo carregada no saque. Herreira. Que pancada. Uma defesa incrível que fez a Giovana. Levantamento vai partir da central, Natália. Bola para a Michelle. Outra vez para o alto. Torquete. Munique. Na largada. Vem para a cobertura linda. Alaina. E a bola passa do bloqueio. Mas passa um tantinho só, né? Da Natália. Marca Antônio Queiroga ali agitado. De um lado para o outro. Sentindo que está jogando bem suas comandadas. E uma bela defesa aí. Participando muito bem a central do Minas. É que bate na Munique. Bate na Natália. E não havia mais nada o que fazer. A menina que é dela, ela atacou para cima do seu bloqueio. Recuada, a bola engoliu. Que seja um antebraço. Põe a bola do lado de lá. Nós chegamos a passar na frente. Tivemos boas chances. Contra-ataque na mão para abrir dois. Nós não podemos dar a chance dela estar aí na frente. Entusiasmada como elas estão. Sabe? A gente administra o jogo que lá no final, isso pesa contra nós. Tá legal? O saque tá legal. Nós estamos quebrando. A bola não pode voltar de graça. E a gente jogar com bola alta na ponta. Tá legal? Vai ganhar. Valeu, vambora, vambora. Certíssimo Spencer Lee em relação à euforia que o Minas está. Obviamente, por aquele começo muito bom. Vai ganhando confiança. São jovens jogadoras. Isso é normal. O Braia tem que pressionar. Continuar pressionando no saque. E não desperdiçar as oportunidades. E as jogadoras, né? Cada uma na sua característica. Você vai curtindo em todos os detalhes. Sport TV levando você literalmente para dentro da quadra. E mais essa transmissão da Superliga Feminina. Saque para fora. Agora sim acertou o Herreiro. Sempre uma bola difícil. Esse saque vem chapado, né? Vem rasante. Arriscou-se ali a Herreira, mas deu certo. Tá tudo igual. 14 é 14. Primeiro sete. Aí a Michele. Vai para o futuante. Saque em cima da Fernanda. Giovana prepara na entrada com a Carla. Natália. Briga por ela também a Munique. Passa de graça a Herreira. Arlene. No levantamento de toque da Giovana. Para trás na Alaina. E ela no corredor, hein? Que bola maravilhosa da Americana. É, Herreira que está garantindo quando está na rede, né? As possibilidades de contra-ataque. Do lado do Minas, a Alaina. Muito positiva na saída de Reis. É uma jogadora muito alta, né? A Alaina. 1,93m. Tem cinco pontos no jogo. E aí a Carla. Parou a Munique. Que bloqueio da Carla. Não é alta, mas olha a disposição já, né? Lá embaixo, com as duas mãos em cima da Munique. Tentou ir para baixo. Se deu muito mal. 1,77m tem a Carla. Contra 1,78m da Munique. A diferença quase inexiste. Bela largada agora da Natália, né? Para devolver o Praia Clube para o jogo. O bacana da Carla é que ela está sempre em todas as bolas. Está participando na defesa. É muito ativa. Tem uma liderança importante. Para essas jovens jogadoras do Minas. E acabou de completar 22 anos, hein, Carlão? No último dia, 17. De novo a Fernanda. Não foi legal a sua recepção. Está aí a Carla. De trás da linha dos três. Botou dentro. Tem muitos recursos, né, Carlão? Tem mudança no Minas, já. Saindo aí a 2, a Giovanna e a Alaina. Para a entrada da Mayara e da Marcela. A Mayara é ponteira de origem, mas entra para fazer esse papel de oposta, né? Na inversão que agora faz o técnico, o Marco Antônio Queiroga. Mayara número 6, Marcela número 9. Primeiras alterações feitas pelo técnico do Minas. Já saiu quebrado o passe, por isso o levantamento não foi legal ali da Camila Torquete. Vem, Fernanda, para ficar no bloqueio. Mayara e Monique. Aliás, as duas jogadoras do Praia que estão entre as dez maiores pontuadoras desta Superliga. Aqui entrou agora, né? A Mayara desligou um pouco ali na cobertura. Uma bola que dava para ela recuperar de forma fácil. Monique Pavão sacando a oposta do Praia. Bola trisca ali na rede. Arlene preparando o levantamento na entrada com a Fernanda. Agora sim, usando a força do braço direito e saindo, né? Da Camila Torquete e também da Mayara. E aí vem a Juliana, né? A Ju Carrijo, grande revelação da última temporada da Superliga. Tem um entrosamento muito melhor com a equipe, né? A Camila não estava jogando bem, mas dando alguns problemas ali no bloqueio. Entrou também. A Mari, né? A Mari é uma jogadora que pode render muito para o Praia. Alguns problemas de conclusão. Vamos esperar a continuidade dessa Superliga. Esse Amari vai conseguir mostrar em quadro todo o seu valor. E no Minas quem entrou no saque é a Laís, que é da seleção enquanto juvenil. Líbero de origem, mas hoje fazendo esse papel de fundo de quadro. E entrou para sacar bem, hein? Deixa o Minas três pontos à frente. Laís. A jovem Laís. Só 17 anos, hein? Está aí ela, ó. Com personalidade. Sai o passe alto da Michelle. Bola para a Herrera. Na largada, vem na cobertura a Laís. Impressionante a defesa. Isabela. Ju, na inversão para a Herrera. Vai voltar ali a chance para a pancada no chão. E aí, o time que tem é a Mari, né? Oposta, ponteira. Hoje atuando como oposta. Seleção. Voleibol europeu. Os que as jogadoras do Praia precisam entender é essa disposição que está jogando o Minas. Não pode ficar esperando o Minas errar. Está muito bem posicionado na defesa. Saque rasante da Herrera. Belo saque da Cubana Herrera para o Praia Clube. Aproximar-se outra vez do placar. Está 19 a 18, Minas. Olha a dificuldade dessa bola, Carlão. A Val fez um deslocamento que não foi muito legal, né? Ela interceptou a bola, caiu rápido. Tinha a Arlene que poderia salvar essa bola. Mas nós temos que estar preparados para todas as situações. Essa bola, pô, é passar rápido. Você vai vir para cá, vai vir para o lado de cá. Você com menos espaço. Quem está do lado de Fernanda? Eu. Isso. Você deixa ela ao meio da quadra, ao meio. O seu é só colo e de esquerda. Colo e esquerda. Colo e esquerda. Está certo? Você ocupa espaço lá com ela. Pronto. Liberando a Fernanda um pouco mais. Não tem loucura, não. Tem personalidade. Tem loucura, não. Tem personalidade. Passa logo, abre a opção para ela, para sair para o jogo. Pegando bola alta e vindo estourando. Comemora essa merda depois de fizer o ponto. 1, 2, 3. Queiroga está com a adrenalina lá no alto, né? 19 a 18, ainda tem a vantagem do ponto. Tentando manter a confiança da sua jovem jogadora. Dois pontos do Minas. Os últimos dois marcados pelo Praia. A gente vê esse equilíbrio na reta final do set. E aí vem de novo o Herreiro. Toda a tensão da recepção do Minas. Arlene. Levantamento na inversão. O bloqueio do Praia pegou. De novo Arlene. Trabalha esse passe alto a Marcela. Lá no fundo, Isabela. Voltou fora. 7 pontos para o Minas. O Petroco está muito bem nesse primeiro set. A Fernanda sempre confirmando na entrada de rede. Um ataque sempre para o fundo. Não dando chance de ser bloqueada. E voltando a Alane e a Giovana no Minas. Desfaz a inversão. O Queiroga. Vem a bola para fechar o set. Vem para o saque. A levantadora Giovana. 1,74m. Vem para o flutuante. Aquele saque dificílimo. O Herreira. Passe da Ju. Defesa no fundo da Giovana. Vem bola para a Fernanda. Ela passa pelo bloqueio. Herreira com o Ju Carrigio de novo na Herreira. Atrás da linha dos três. O entendimento preciso da Herreira é com a Ju. Essa pipe da Herreira é muito forte. Primeiro ela passou. Veio para a pancada. A bola mais alta. Val sozinha ali. Muito difícil. Interceptar esse ataque da Herreira. Um detalhe a Mari. E o Praia Clube que quer jogo. Quer de ar esse final de set. Giovana. Pode acabar. O bloqueio segura. Bota para o alto ali Michele. Mari. Vai ter que trabalhar agora no bloqueio. O Minas tem a chance no contra-ataque. Giovana. Para a linha na diagonal. Herreira. Vem o passe alto e tome contra-ataque do Minas. Arlene. Giovana. Bola para a saída. Outra vez a cobertura. Mari com apenas um dos braços. E nada da bola cair. Arlene. Giovana. Acelerando pelo meio. O Herreira pegou. Herreira pega. E o ponto é disputadíssimo. Mais uma para a saída de rede. Ju. Faz uma defesa sensacional. E a bola não cai. Aí vem Praia. Um rali espetacular. Ju. Para Mari. Explode no bloqueio. E Arlene vem para buscar. Giovana. Outra bola para definir. Finalmente. O ginásio todo reconhece e aplaude. Uma jogada maravilhosa. 48 segundos de um rali impressionante. E que termina nessa jogada. Que rende aí. O ataque da Fernanda na saída de rede. Para dar a vitória ao Minas. No sufoco. 21 a 19. Minas. 1 a 0. Rápido intervalo. Recupere seu fôlego aí. Voltamos já. Sport TV. O canal campeão. E aí vai começar o segundo set. Com a Giovana. Levantadora titular da equipe do Minas. Saco já para cima da Isabela. Ju Carris. Começa como titular. E tem bloqueio simples. Daval. Deu uma segurada na Natália. Nessa bola de meio. Aquele ponto que já deixa o time com a moral lá em cima. Bola baixa. Excelente movimentação da Val. Segue sacando Giovana. Mais um flutuante. Lá no fundo para a Isabela. Quebra a recepção do Praia. Passe na Herrera. E aí quando ela tem o passe na mão. Vai ficar difícil de marcar. Recurso é o que não falta. Principalmente para atletas cubanos. Pega sempre bola alta. Estão acostumados a atacar esse tipo de bola. De passe quebrada. É a bola que eles gostam. Vaias para cima da Natália. Passou essa bola. No sufoco. Mas passou. Vem Fernanda. Jogadora que marcou o ponto final. Depois de um rali de 48 segundos no primeiro set. Herrera. De novo na mão direita. Encara um bloqueio duplo. E o Praia vira. Dois pontos dela. Começa a partir dela. Essa reação. O Praia tem que jogar com um pouco mais de alegria. Um pouco mais de motivação. Um pouco mais de agressividade. Amanhã conheceremos os finalistas da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Primeira semifinal tem Santos e Atlético Mineiro aqui no Sport TV a partir de 6h45 da noite. Às 9h da noite também no Sport TV tem Fluminense e Corinthians. O Praia já abre 3x1, Carlão. Belíssimo saque da Natália. Mesmo com esse excelente passador aqui é a Arlene. Muito difícil. Chegou na paralela e caindo rápido. Ganha muito efeito, né? Saque dificílimo. De novo a Natália. Aí já houve a proteção da Fernanda pra cima da Arlene. Carla. Ela usou o bloqueio nitidamente. Subiu pra atacar essa bola no bloqueio, mas errou, né? Pode perder a cabeça no ataque as atletas de Minas, né? Tem que ter um pouco mais de calma. A Carla se precipitou nesse ataque. Outro saque da Natália. Cobertura da Fernanda junto com a Arlene. Alaina. E aí vem o braço salvador agora da Munique. Bola da Giovanna no contra-ataque. Largadinha da Val. Bola lá pro fundo. É o que tentou a mais rara. Não tinha muito o que fazer. E aí sofre o contra-ataque na bola da Fernanda pra saída de rede. Segundo ponto do Minas. Olha impressionante a personalidade dessa jogadora Fernanda, hein? E é de extrema importância já do Minas manter a calma na virada de bola, né? O contra-ataque também é uma opção. Quando tiver na mão, não pode desperdiçar. Saco foi dela. Fernanda. Botou pro alto a Ju. Até no bloqueio, né? Ponto marcado em favor do Praia Clube. Ataque da Munique. Que, aliás, deu uma sumida ao longo do primeiro set, hein, Carlão? Uma jogadora muito técnica. Assim, finzinho da quadra. Ela achou ali foi diagonal. Eu tinha ficado com a impressão de um desvio no bloqueio e a bola fora, mas não, né? A bola foi boa. Por isso o ponto nesse ataque ali da Munique. Michele Herreira. Ninguém falou, né? O erro já foi na recuperação da Munique que saiu do saque. A bola não foi bem recuperada. Ela complicou a recuperação. Uma bola fácil. Faltou no concentração do Praia. Sacando o Val. Praia na frente. 5 a 3. Minas 1 a 0 no jogo. Aí o levantamento que foi feito pela Michele. Alto, Herreira. Bela pra fora na diagonal. A própria Herreira levantou o braço acusando ali o erro. Juntos 3 pontos todos do Minas. O grande problema já é que fica sempre na Herreira essa condição de ter que colocar no chão, de ter que decidir que tá sentindo em alguns momentos. Mais um saque da Val. Sempre lá do fundo. Ela vai buscando a Isabela. Ju. Outra bola pra Herreira. Vem pra cobertura a Carla. Preparando ali o contra-ataque. Mas quem recebe aqui é a Laina. E a Laina bota dentro. Empata o Minas. Uma reclamação generalizada ali do lado do Praia. Você viu o gesto ali do Spencer, né? Aquele gesto que mostra que a bola foi fora. Sei não, cara, mas pra mim bola boa, viu? Se atrapalhou a Isabela. Olha o Minas podendo passar à frente. Giovana, tome pancada da Laina. Isabela vai se esforçar. Puxa. Vai ter de novo o contra-ataque. Passe da Fernanda. Bola da Giovana. Então pra descer o braço de novo o Carla. A Laina de um lado, Carla do outro. E o Minas já tem um ponto à frente, Carlão. A Carla não tem alívio. Pancada o tempo inteiro. Uma bola perfeita. Ela não vacila. É uma sequência intensa do time do Minas. Não tem que falar. A única pessoa que pode comunicar é você. Então a sua equipe tá sendo advertida verbalmente, tá bom? Ouvimos ali o Anderson Luiz Caçador, né? Não é ainda advertência com o cartão amarelo e apenas advertência verbal. A próxima sim, né? Pode ser penalizado já o time do Praia com o cartão amarelo. Voltou a demonstrar aquela instabilidade, né, Carlão? Especialmente no quesito emocional. Muita reclamação. Tá sentindo, tá sentindo o Praia. Tem que manter a tranquilidade, mas o maior problema tá realmente uma concentração maior no passe. Uma tensão maior na virada de bola. Sacando o Herrera. Fernanda foi buscar lá no alto. Aí a Laina, ó. Pra encarar um bloqueio duplo. Foi bem Herrera no mergulho. O problema é que o Praia não consegue definir os seus ataques. Aí vai sofrer, só que agora recupera-se no bloqueio. Mais rara com o Michele. Praia na frente, 7x6. Primeira parada técnica desse segundo sete. Giovanna não ficou ligada na movimentação do bloqueio do Praia. Mais um pouco. Boa bola. Conseguimos salvar a bola. Saque naquela estratégia. A Carla na rede. Podemos sacar na Carla que a Fernanda não vem. Com a Fernanda na rede nós vamos pra cima da Carla. É isso aí. Tempo Costa é pra dentro. E ainda temos que ter uma pressãozinha mesmo. Porque elas estão motivadas no jogo. E nós não podemos abaixar não. Nós não podemos deixar a torcida tirar a gente do jogo não. Pra lá. Vambora. Vamos dar altura na defesa. Que a Herrera vira na frente. Presta atenção que a gente não dá pra eles aí algumas opções. Não tem problema. Se você tem dúvida, vai na dúvida. Não há problema. Mas eu quero fazer assim. Centralizado. Concentração. Concentração. Aonde é? Saque. Recepção. Ok? Bloqueio. Máximo de concentração. Então não dá pra ficar discutindo muito agora. Concentração. Um, dois, três. Minas! O Marco Antônio continua chamando a atenção da equipe. Manter o ritmo. E os pontos na TV aí já. A evolução, né? O Minas chegou a ter quatro pontos em sequência. O Praia agora com os últimos dois. Mais um set equilibrado nesse duelo. Primeiro turno foi 3 a 0 pro Praia. 21, 15. Duplo 21, 17. Com a Michelle. Sendo a principal pontuadora daquele jogo. Com 11 pontos. A Carla já teve duas oportunidades. Nas duas ela ficou no bloqueio. Agora a Laina com uma bola sem peso. E a resposta da Munique. Que também fica no fundo. Aí a Carla. Pra outra tentativa. A bola pra fora. Desperdiçou dois contra-ataques a Carla. Ela busca sempre resolver na pancada. Na força. Você viu aí o seu técnico. Um pouco mais de cabeça. De calma. Um momento decisivo. Sacando o Herrera. Dois pontos a vantagem do Praia Clube. Giovana. E tome moral pra Carla. Na largada. Cobertura da Munique. Tem bola pra Herrera. Lá no fundo. Fernanda se esforça para tentar chegar junto com ela. A Laina. Depois de uma defesa corajosa ali da Giovana. Agora uma bela defesa. A recuperação importante da Munique. E a pancada da Cubana que não vacila. Amanhã tem mais Superliga Feminina pra você no Canal Campeão. Jogam São Caetano e Campinas. O Sport TV 2 mostra 8h45 da noite ao vivo. Aí a Carla com alguma dificuldade nessa passagem do set. Mas não aliviando. Começa a economizar, né? E a bola dela não gira, né? Vem aquela bola chapada. Você vê que quando ela sai da sua principal característica, né, Carla? Ela dificilmente vai conseguir marcar um ponto. Mais um bloqueio com a Carla participando. É, a Mayhara foi pra baixo em cima dela. Tava a Carla montada. É baixa, mas tem um bloqueio muito firme. O torcedor grita o nome da Carla. Saco foi da Laina. Ju acelerando essa bola pra entrada. Tá aí a Carla, ó. Preparando o contra-ataque. Vem a Laina. Munique. Ju Carrijo. Na inversão. Tentou de novo ali com a Mayhara e não passou essa bola. Ju de Manchete. Ferreira. Carla do lado. Ferreira do outro. É um jogo de muito volume. Mas no contra-ataque faltou um pouco de capricho da levantadora Giovanna no lins. Não pode vacilar nessas bolas, Jada. Principalmente porque a cubana tá muito bem. 10x8 pro Praia Clube. Tá aí? O Spencer ali nas suas orientações. Sempre muito pontuais. Bola pra Giovanna. Vai insistindo com a Carla. Você vê que ela largou agora, ó. E só assim, né? Porque o Praia tava desequilibrado. Tem outro contra-ataque. Vem de novo. Bola pra ela. Ela fica no duplo. Agora a Natália chegou em cima dela. Um deslocamento. Muito bem. Ela veio um pouco pra baixo. A largadinha foi perfeita. Mas... O cara salvou uma bola muito importante. Tempo solicitado pelo Queiroga. Eu falei... Atrás pra ela, afundo, né? Pra vir sorando de qualquer jeito, fechando o olho. Então vamos dar um... Sim, vamos dar um tempo pra nós. Se nós não der um tempo pra nós pensarmos, nós vamos aí. Aí tem que ir pra eles pôr a central no jogo. Mas agora traz a central pro fundo aqui, ó. Traz a central pra trás. Em cima dela aqui. Tempo, porque ele tá sobrecarregando lá. Entendeu? Traz a central pro jogo. Traz a central pro jogo. Você se apresenta pelo fundo seis. A recepção tá saindo. A gente tá jogando recepção na mão. Tá? E nós tão perdendo ponto, o side-out, com recepção na mão. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que virar de primeira. Vamos lá! Um, dois, três. Virar! A Giovana na distribuição, a levantadora do Minas, tem que buscar uma sequência. E tentar desestabilizar a central do Praia. As duas. Tanto a Natália como a mais rara. Uma chutada de meio, bola na saída. Não tá tendo uma sequência. As duas vezes que ela utilizou a sua central, foi complicado. Saco foi da uma rara, buscou a Carla. Ó a Giovana. Linda a bola, né? Bem ajeitada pra Linda Morales. Na rede de dois, né? Conseguiu virar uma bola importante. Principalmente porque ficou uma chutada, uma china muito bem feita, bem aberta. Dificultou o bloqueio e a chegada da central do Praia. A Linda também tinha sido um pouco efetiva, né? Também apagada. Apareceu ali pra marcar um ponto importante. Apenas três pontos separam as duas equipes. Pelo ataque da Michelle. Doze a nove, Praia Clube. Você curtindo a Superliga Feminina aqui no Sport TV. Na sequência, bem amigos. Hoje com a apresentação de Luiz Carlos Júnior. Bem amigos pra você logo depois das emoções da Superliga Feminina. Saque da levantadora Juca Rijo. Narlene. Passe chega na mão da Giovana, né? Linda a bola. Todo o sistema de ataque agora do Minas muito bem trabalhado. Lindíssima bola atacada pela Linda. É o segundo ponto em sequência dela. Linda Windy Morales. Essa é a central de 25 anos. Bola de sete. Bola de graça. Imperdoável. Val. Olha o Minas acordando. Sempre na pressão no saque. E tem que ser assim. Abriu-se o clarão na frente, né? Quem tá na rede tem que botar pro chão. Sacando Linda Morales. No chão de novo. Natália. O passe bem alto pra Michelle. A dificuldade da Isabela, né? O mérito também da Natália nesse levantamento pra Michelle. Bola bate no bloqueio. Bate na antena. Já é considerado fora. Vibração ali da Michelle, né? Pra de novo fazer o Praia respirar. Ela quem foi pro saque. Cara, ela se atrapalhou. Bola de sete agora pra Natália. 14 e 11. Praia Clube na frente. Segundo tempo técnico. Minas, três, cinco e 11. Matadoros, 14. Vamos centralizar e observar o jogo. Soltando fora do tempo. Bola pra fora. Saque fora. Não pegando. Soltando no tempo errado. Side-out na mão. Bola com o passeio tomando side-out. Nós temos 4, 6 pontos ali, ó. Olha lá a diferença. Então vamos ser sereno. Vamos ser sereno. Você achou ali o ritmo. Tá certo? Achou o ritmo dela. Da Linda pra lá e pra cá. Achou o ritmo. Vamos ser sereno. E nas oportunidades lá, vamos querer afobar. Vamos manter a serenidade pra gente pegar as oportunidades que foi. Troca de bola pra lá e pra cá. Troca de bola. Troca de bola. Troca de bola até achar o momento certo. Tá ok? Tá, filha? Vamos lá. 1, 2, 3. E aí. A gente ouviu ali o Queiroga, né? Utilizando todo o seu tempo. Sendo bastante didático também ali, né? Nas suas explanações. E aí vamos pra sequência. Com a Michelle. Saque em cima da Arlene. Giovanna. Bola pra entrada. Com a Fernanda. Lá no fundo a defesa foi da Isabela. Michelle nesse levantamento de toque. A jogadora do Minas reclamando ali, né? Um erro. Seria considerado os dois toques. Não foi marcado pela arbitragem. Por isso o contra-ataque. Ju acelera no meio, Natália. Inteligência da Ju agora pra perceber. Pra tirar a Natália da marcação do bloqueio adversário. Aí o lance que gerou a reclamação, hein, Carlão? Foi complacente. Olha-se o Luiz Caçador. Dois toques, né? A repetição da energia é sintomática. Mais um saco pra Michelle e Pavão. Agora foi na Carla. Aí a Giovanna, distante da rede. Ela veio baixa pra Alaina. Que defesa fez a Isabela. Michelle fica no bloqueio. Cobertura da Herreira. Já se movimentando pra atacar. Mas a bola chega na Munique. Alaina com Giovanna. De novo o rali disputado. Isabela no mergulho. Michelle no fundo. Passa ali a Ju Carrillo. Giovanna prepara mais um contra-ataque com Alaina. Ju buscou e a Natália não alcançou essa bola. É ponto do Minas. E em geral, nos ralis, tem esse dado melhor. Tá levando vantagem. Principalmente a tentativa da Alaina. Sentiu que tava desequilibrada. Desequilibrada alongou o ataque. Deu uma pequena batida. Desequilibrou a Ju. Começou no banco, né? Em função de problemas musculares. Mas assim que entrou, já não saiu mais do time. Grande saque agora do time do Minas. E vai fazendo a diferença, né, Carlão? Os dois. O Praia e o Minas. Estão sempre... Uma ou outra jogadora. Vai pro saque. É um ponto. Desequilíbrio no passe. É dificuldade da Isabela. Sentindo essa bola. Saque mais no meio. Giovana vai pra mais uma tentativa de marcar o ponto. Será que ela vai buscar de novo a Isabela? Exatamente. A hoje improvisada, Líbero. Natália e a Giovana no susto. Ali pegou. Isabela, prepara de toque. A bola chega na Ju. De novo com a Natália. Vem o par. Aí ela se virou. O erro da Arlene foi ter colocado o joelho no chão. Isso é uma defesa alta e fácil. Mas se ela tivesse mais equilibrada, ela pegaria. Não essa bola. É essa aí. Por isso esse sorriso da Natália, porque ela sabia, né? Só assim mesmo pra marcar o ponto. Aí vem a Carla, ó. Na largada. Mergulha a Natália. Ju. Passe alto na Herrera. Do jeito que a Cubana gosta. Subiu e subiu muito. Praia 17 a 13. Carla tem que mudar um pouquinho o direcionamento dessa largada. Um pouco mais rápido, porque tá indo no meio. Já tá preparada a defesa do praia. Você viu ali o Queiroga. Pé de tempo. Panta curta. Panta curta. Vai pra dentro dela. Nós estamos esperando ela atacar. Nós vamos esperar no tempo. Mas depois vamos invadir, porra. Nós não podemos ver. Ela tocou a bola, ela entrou o braço e ela tomou a prensa. Bola na rede. Melada na rede, porra. Ei. Vai passar você. Tá ok? Você vem. Tempo postas com você. Você fazendo a desnipo e abrindo a ponta lá. E Carla vindo pelo fundo, seis. Tá certo? Você ocupa espaço aqui pra jogar pra ela, pra ela e pra Carla. Vambora. 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 Uma tensão ali pra Fernanda, né? O que é que ela derrube. Principalmente porque fez um excelente primeiro sete, muito confiante no ataque. Tem essa possibilidade, né? Equilibrar. A bola subiu, óbvio. Consciente, sem exageros. Tentar colocar no chão. É a progressão já. Dois pontos do Minas. Três do Praia. Mais dois do Minas. Outros dois do Praia Clube. E a equipe de Uberlândia se mantém quatro à frente pra tentar empatar esse duelo que abre a segunda rodada. Neste segundo turno da Superliga Feminina. Sacando Natália no flutuante. Fernanda com a Giovana. A bola vai chegar lá pra Laina. Fica no bloqueio. Mais rara. Ela que abriu os trabalhos nesta partida com 37 pontos de bloqueio. De um total de 146 que ela já havia marcado até então. Minas que tá mexendo aí, Luciana. A Fernanda que saiu. E tá de volta a Mayara, né? Com a número 6. Tava cotada pra entrar como titular. Aí a Mayara, ó. Primeiro plano aqui com a mesa número 6. Exatamente. Amanhã vamos conhecer os finalistas da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Primeira semifinal tem Santos e Atlético Mineiro. O Sport TV mostra a partir de 15 pra 7 da noite. 9 da noite também aqui no Sport TV. Fluminense e Corinthians, os dois jogos ao vivo. Saque da Mayara. Aí o trabalho da Juca Rijo com a Herreira. Tirou completamente do bloqueio, né? Percepção de jogo incrível. Ela tava um pouco mais curta, já. A bola veio muito rápido. Ela saltou. E foi de encontro com o braço girando. Belíssimo movimento da Cubana. Alaina e Val estavam no bloqueio. Aí o sorriso fácil da Herreira. Arlene, Giovanna. Bola pra saída com Alaina. Isabela vem com o passe. Juca Rijo na bola alta pra Herreira. Estourou na antena, né? E no Minas a Val saindo pra entrada da 12. Laís. Ah, Laís. Aí a Laís, ó. No primeiro set ela entrou bem demais, né? No saque. Vamos ver agora. Braço frio. Passe alto da Michelle. Bola da Ju de trás da linha dos três. Munique. No momento da decisão, a oposta Munique. Marca o ponto. E o Praia agora tem set point. Vai fazendo valer a sua maior força, né? Melhoraram as Michelle e Munique. Então, obviamente, dando um apoio grande a Cubana e a Herreira. Que já vai pro saque, toma pressão e erra. Descem o sexto ponto do Minas. 20 a 16, Praia Clube. No primeiro set deu Minas 21 a 19. Entrando a Stephanie. E a Marcela. E a Marcela. Exatamente. Vai pra inversão agora sim com as jogadoras da função, né? A Marcela levantadora e a Stephanie. Com a número oito. Ela é oposta. A canhota Marcela vai pro saque. Isabela. Ju Carrijo. Michele. Ataca pra fora. Erro do Praia Clube. Eu acompanhei por ele. Eu fiquei olhando a rede. Quando eu olhei pra cá, a bola tinha passado. Eu fui por ele. Não sério a mim. Mais um saque pra levantadora canhota do Minas a Marcela. Vem num flutuante lá no fundo. Na Isabela. Bola da Ju Carrijo. Então na tentativa de China. Consegue o Praia Clube empatar o jogo nesse ataque de Mairara. 21 para o Praia Clube. 18 para o Minas. Tudo igual em Belo Horizonte. 1 a 1. Vamos pra um rápido intervalo. Na sequência tem mais Super Liga pra você aqui no Sport TV. O canal campeão. Começando o terceiro set no saque da levantadora. Ju Carrijo. Aí Giovana. Preparando pelo meio a primeira bola com a Val. Volta no contra-ataque o time do Minas. Giovana pra saída com a Laina. Muito bem postado ali o bloqueio do Praia. Bola então pra entrada com a Carla. Ju Carrijo. Sanse agora do Praia Clube. A Natália muito foi buscar essa bola. Aplaudi ali o Spencer Bino. É, o contra-ataque, o levantamento, deu tudo certo, né? Mas não foi a melhor opção, porque tinha um duplo em cima dela. E a bola dá aquela escapulida, né? Ela vem rápida. Ponta de dedos ali da Natália. Mais um saque da Ju. Aí a Giovana. Pelo meio. Ela vai insistindo com a Val. Até que, enfim, a central do Minas consegue empatar o jogo. E amanhã tem mais Superliga Feminina pra você. No Sport TV 2, São Caetano e Campinas. Ao vivo a partir de 8h45 da noite. Sacando o Val. Saque no fundo, saque em cima da Isabela. Aí a Ju. Herrera de trás da linha dos três. Usa o bloqueio do Minas, né? Com toda a sua frieza e toda a sua potência. E já chegou atrasado o bloqueio. Ela bate ali na mão direita da Linda. Porto-Riquinha Linda Morales. Central de 1,88m. Michele sacou em cima da Carla. Passou a bola da Linda, hein? Quase ficou parada na rede. Isabela. Ju. Veio o passe alto pra entrada com o Herrera. Porta fechada pra ela. Linda Morales. Bloqueio de respeito também. Tava ali a Americana plantada em cima da Herrera, que foi muito pra baixo. Mais uma vez a bola da Linda aí. Deu uma soprada, né? Ela foi pro outro lado. Uma bola como essa, você fica torcendo, né? Isso é que torcer. Errou a Alana. Três a dois, praia clube. Terça-feira também pra conhecermos os finalistas da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Primeira semifinal tem Santos e Atlético Mineiro. O Sport TV mostra a partir de 15 pra 7 da noite. Na sequência é às 9 da noite, também no Sport TV ao vivo. Corinthians e Fluminense. Mais um bloqueio pesadíssimo do praia. Aí a Carla. Michelle. Bola com a Ju Carrillo. Acelera pelo meio e não conseguiu derrubar a Mairara. Por isso o Ju vai insistir com ela. E ela errou. Toque na rede. Aí foi assim, né? Você é muito alta na Mairara. Não, eu achei que você foi de estava muito próximo da rede. E bate, né, Calum? Perfeito, olha esse o Luiz Caçador. Você vê que ela tá com toda a sua envergadura do braço esticada, né? E mesmo assim ela consegue raspar ali na rede. Olhos de lince do Anderson Luiz Caçador nessa bola. Não é fácil, hein? Pela velocidade que vem ali do braço, não é fácil não, hein? Mérito agora do árbitro do jogo. Primeiro árbitro que viu. E a Ju acionando bastante a central. É porque quer dar moral, né? Pra sua camisa número 9, a sua central, a Mairara. Praia Clube na frente, 4x3. Outro bom saque agora da Munique. Aliás, da Michele. Munique é quem levanta. Trabalho das irmãs Pavão ali. Dá o contra-ataque. Linda Morales, dá a inversão. Pra Fernanda. Vem, Munique. Ju. Aí bola pra Herreira. Bola pra Herreira e o ataque é pra fora. Uma das bolas de segurança que tem a Ju Carrijo, né? Com a Herreira. Ninguém. De novo reage o time do Minas. 4x4. Aí o saque da Linda Morales. Na Herreira. Ju. Insistindo com a Mairara. Ela fica no bloqueio. Ju de Costa. Pra Herreira na diagonal. Segundo árbitro. Marcou o toque. Tem muita indecisão agora do Anderson pra marcar esse ponto. Deve um toque na rede, hein, Carlão? Deve um toque na rede ali. Determinante também a repetição da imagem, né, você? Tirando todas as suas dúvidas. As câmeras do esporte, eu vejo, estrategicamente posicionadas. Pra você não perder absolutamente nada. Quinto ponto no Minas. Igual. Tudo igual 5x5. E a preocupação do Spencer Liu, técnico do Praia. Bela defesa e ninguém partiu pra ela. O ataque veio pro lado de fora da quadra. A Isabela já tava se dirigindo pro meio, né? Por isso o desequilíbrio. O saco foi da Giovana. Passe de manchete da Ju pra Herreira. Teve que se virar na largada. Arlene. Giovana passa pro alto. Vem Carla. Herreira mergulha. Ju Carrillo com mais rara. E agora essa chicotada de braço direito se transforma em ponto pro Praia Clube. É uma central muito forte, muita segurança que a Ju Carrillo tem nela. Nacionou ela três vezes nessa rede. Um metro e oitenta e quatro da mais rara. Segunda maior pontuadora da equipe do Praia Clube nesta Superliga. De novo Herreira. Vai se virando lá no fundo. E aí sobe pra atacar. A impressão é que ela também pisou na linha dos três metros. De qualquer forma, a bola dela foi longe, né? E pisa, né? Pé esquerdo. Falei do Anderson Luiz Caçador com olhos de lixo. Carlão também, tá bem. Tem quatrozão em dia. No corredor. Bola da Natália. Um ponto lá, um ponto cá, Carlão. Praia Clube sete a seis na primeira parada técnica do sete. Passa na mão da Ju Carrillo funcionando muito bem com as duas centrais. Tanto a Natália como a mais rara. Vamos subir essa bola, tá? Nessa, nessa, aquela outra da China, que aí, a outra tava pra nós. Que é a da mais rara na transição, que é a sua. Você deu espaço, você foi chegando. Se der pra chegar, vem chegando assim, ó. Vem chegando assim, não vem buscando aqui do lado, não. Encurta o salto. Não vai se jogando, não. Encurta, salta e vem entrando. Tá legal? Se ficar aberto no meio, não tem problema, não. Mas não vem se jogando assim, não. Porque a gente tá defendendo bem lá atrás. Aí deixa pra defesa jogar, você entendeu? É isso que você tem que sentir. Que o momento era pra você ali. Aí você foi passando, abriu aqui, é pra entrar lá. Moçada, sai de alto, sai de alto o tempo inteiro. Tá passando rápido. Linda, isso. Abrindo a opção pra levantadora. Vocês duas abrindo a opção pra levantadora o tempo inteiro, tá? Vambora. Um, dois, três. Um, dois, três. Aquilo que eu havia citado, né, Carlão? Um ponto lá, um ponto cá. Olha só. A evolução vai mostrando exatamente isso. Muito equilibrado o jogo. Principalmente o terceiro set. Só um pontinho separando as duas equipes. Aí o saque da Ju. Foi na Arlene. Bola da Giovanna com a Laina. Vem, Alaina. Com consciência. Viu que não tinha como encarar o bloqueio, então. Que esse bloqueio sirva pra dar o ponto, né? Exatamente como ela buscou agora. A bola bate na Natália. Isabela. Juca Rijo. Outra vez de trás. Tentou errar e empurrou a bola pro outro lado. Agora falta um pouco de equilíbrio pra Laina. Bola fácil. Tem que ter um pouco de paciência na recuperação. Mesmo que a atleta caia no chão, Jader. Mas tentar recuperar a bola de forma levantadora. Ter tranquilidade pro levantamento de contra-ataque. E é toda uma técnica, né, Carlão? Quanto mais alto você é, você tem que estabelecer uma técnica pra poder recuperar rápido, né? No caso da Laina, por exemplo, é 1,93m, né? Olha o Herreira, ó. Mão inteira na bola. E de novo, ela se atrapalha no ataque. Buscou essa diagonal mais curta. E a Cubana começa a errar e começa a complicar um pouco o jogo, né? Bola fora. Repetição claríssima. Sacando a Laina. Ó, Isabela. Se introverteu ali na frente da Michele. Por isso, o contra-ataque do Minas. Fernanda. Giovanna na China. Bola bate no bloqueio e volta. É o nono ponto do Minas. A Ju não tá muito refém da Herreira, não, Carlão? Tá um pouco, né? Poderia variar. Ela tá com mais confiança nas primeiras bolas que são as centrais, mas tem que acionar um pouco mais a Michele e a Munique. Faltando as duas gêmeas. Esta sim, né? Bem apagadas. Especialmente naquilo que a gente sabe que elas podem apresentar. Ó, Carla. Pra descer o braço. Herreira. Vai buscar lá fora. Ju Carrijo. Pelo meio. Com a Natália. Carla com a mão direita. Salvou. Sobe ali pra definir. Na diagonal foi buscar a Isabela. Ju. Na inversão. Munique não consegue também atacar com força. Tome. Bola pra Carla. De novo Isabela tava atenta. Ju. Pra Herreira. Mais uma pancada. A Laine sensacional. Voltou pra Natália. Ela botou fora. Sequência incrível. De defesas. E aí. A bola pra fora, né? Tô falando. Nos ralis o Minas tem dado uma lavada. E a cara... O marcante desse ponto foi a cara de felicidade do técnico do Minas. Marcantão Queiroga. Depois de tudo que aconteceu. Desequilíbrio da Natália no momento do ataque. Felicidade e alívio, hein, Carlão? O Minas começa a fazer a diferença. Se vale dos erros do Praia Clube. Ponto de Linda Morales. Dá uma segurada e o Spencer ali. Foram 30 segundos o último rali. Então, nessa forma, eu não vou poder me errar desse jeito. A bola de cheque bater pra fora lá na tela. Salta. Muda a bola de direção, cara. Ó. Então, já tão correndo na Yuya. A levantadora tá com você. Movimento alargado atrás. O alto na paralela lá também. Não precisa ser muito alto, não. Com a Munique trabalhando a chute aqui. A Helene defendeu a bola da Munique esperando na paralela lá longe. O Henrique vai fazer o movimento e ter a largada aqui atrás também. Na primeira bola, não deixa de dar altura pra Natália. Na outra passa, você vai sacar. Se a gente rodando, vai sacar. Tem que sacar bem. Na outra, saca de graça também. Os 30 segundos de rali foram 30 segundos de preocupação do Spencer ali, né? Que tá, assim, bem tenso. E aí, a continuidade dos pontos, né? Foram 4 pontos na sequência do Minas. Vimos até então com aquela escadinha de um pontinho pra cada lado. E o Minas tratou de jogar, né? Abriu 4. Fez os 4 pontos e a diferença. Vai pra 2 agora. Minas que deu 6 pontos, né? Para o Praia Clube que, por outro lado, deu 2 pontos ao time da casa. Sacando o Natália. Exatamente como não queria o Spencer. E queria que ela forçasse o saque. Não conseguiu. Mas tem o contra-ataque agora. Bola da Munique na largada. A Bênis chegou numa condição física impressionante. Duas jogadoras na bola. De novo faltou atenção. Dois toques. O mais perigoso disso tudo. É um choque, né? Frontal ali. Alguém tem que dar uma falada, né? O torcedor do Minas tá empolgada. Vai vendo o time reagir. Depois da derrota no 7 anterior. Saque foi da Carla. Bom saque na Isabela. Aí a Munique, ó. Vai pra diagonal. Fala boa. Doze a dez para o Minas. Amanhã tem mais Superliga Feminina pra você. No Sport TV 2, a partir de 15 para as nove da noite. O Tom Caetano recebe o Campinas. E aí, a repetição da imagem. No limite. Olha lá dentro. Sacando o Munique. Saque no corredor. Narlene. Linda Morales. Desviou na Isabela. Ponto do Minas. Outra que cresceu a central do Minas. Linda Morales. Uma jogadora que coloca sempre uma disposição. Uma alegria na bola. Fazendo a diferença. Um saque muito bom. Giovana tá botando ela pra jogar, né? Aí a Linda Morales, ó. Saque em cima da Herrera. A Juca Rígida já teve que buscar distante da rede. A bola não cai. Vem Carla. De trás. Botou pra fora a Carla. Joqueio simples, né? O Carla não pode perder essa oportunidade. Tem que ser bola no chão. Na esquerda ali, americana. A possibilidade. Que beleza de ter cravado essa bola já, né? Ela tem uma impulsão grande, né? Quase que fica na rede ali o saque da Herrera. Que lá no fundo conseguiu fazer uma defesa incrível. Que largada espetacular da Giovana. Munique. Carla preparando ali com o Giovana. Acelerando bola pra Fernanda. De novo Munique. Ju num passe alto pra entrada com a Michele. Alaina vem com o passe de manchete. Giovana pra Carla. Sem muito peso essa bola. Ju Carrijo. Colou na rede. Aí se atrapalhou mais rara. Bate na antena. O Minas chega ao décimo quarto ponto. Faz 14, 11. Três a mais do que o Praia Clube nessa segunda parada técnica. Repetição salvou uma lindíssima bola. Ela aí é mais rara se complicando. A bola passou um pouco. Muito baixa. Tá faltando precisão aí. O levantamento da Ju Carrijo. Não sei se agora a gente tem que correr tanto risco não. Sabe? Agora a gente tem que trabalhar. Um pouquinho mais atenção na defesa. Na primeira bola. Tem que saltar um pouquinho mais forte. Porque a menina tá alongando a bola. Sabe? Nós não tamo achando boa defesa da Yui aqui. Bola lá na mão de fora jogando contra a Giovana lá mesmo. Tô na rede 2. Sabe? Aqui vem na boa. Se fizer o movimento a largada ali ele tá no fundo. Essa bola cai como caiu a da Munique. É hora do nosso volume aparecer. É um saque forçadinho ali pra eles não terem a primeira bola. Tá entendendo? E é um jogo de cadência. Rodar. Vamos. Saque bom. Bloqueio. Pressiona. Defesa joga. Contra-ataque com inteligência. Rodou na largada. Rodou na largada no fundo. Rodou na largada na rede. Aí nós vamos na porrada tomando o toque. Bola forçada aqui. Não dava pra passar em velocidade. O passe quebrou. Ela passou por trás de você. Atenta aos detalhes do jogo. Que vão nos dar a condição de pontuar. Praia. Querendo um pouco de continuidade. Um pouco mais de... Um jogo mais homogêneo que tá faltando. A Praia começa a jogar bem. Grande defesa. A Cubana tá defendendo muito bem no fundo de quadro. Mas tá faltando a continuidade. Como frisou. Ser técnico. Falou ali o Spencer, né? A Yui. Isso. Ele está falando da Herreira, né? Que é Yuslene Herreira Álvares. Chamando ali pelo... Apelido. Pela qual é tratada, né? A Herreira. Jogadora que desfalcou o Praia. Na metade pro fim da última temporada, né? Uma lesão grave no joelho. Vem sendo a principal pontuadora daquela edição de 2012 e 2013 da Superliga até esse problema. Voltou com tudo pra essa edição. Ajudando o Praia. Por enquanto o quarto colocado na tabela. Aí é muito sério, ó. Isso é até raro, né, Carlos? Tá precisando dela. O Praia, né? Principalmente na virada de bola. Um pouco mais de equilíbrio também. No passo de furo de quadra. Ela tem essa condição. Sacando o Maihara. Sacando a Carla. Passa, chegou rodondinho ali pra Giovanna. Consegue uma ótima defesa o time de Uberlândia com a Munique. Vem Giovanna no contra-ataque. Bola pra Alaina. Diagonal defendida pela Maihara. Voltou de cheque. Ju. Natalha. A central é quem bota pro alto. Munique fez a largada. Cobertura da Arlene. Alaina. Deu aquela olhada. Busca o fundo de quadra. Ju Carrijo na inversão. Tome. Bola pra Munique. De novo o desperdício. Praia Clube. Não está numa noite muito feliz, não. A oposta a Munique. Muitos erros do Praia. Nesse terceiro sete. Isso vai complicando o resultado do terceiro sete. Minas tá disparando. Não me engano, já é o novo erro nesse terceiro sete do Praia. Mais um. Mais um erro do Spencer Lee. O time do Spencer Lee. Agora tratou de botar no chão, né? Pra acalmar as coisas. Natalha. Minas 15 a 13. Nesta terça-feira vamos conhecer os finalistas da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Primeira semifinal tem Santos e Atlético Mineiro. O Sport TV mostra. A partir de 15 para 7 da noite. Na sequência, 9 da noite. Fluminense e Corinthians. A Caló. Mais uma pancada. Duas no bloqueio. Natalha e Munique. Bloqueio duplo. O Praia encosta. Agora a Munique tava fechando ali a Carla. A Carla tentou enfrentar. Braço esquerdo. Travando aquele meio da quadra. Prepara. Prepara que vocês tem que entender o seguinte. Sai de alto nosso tem que ser perfeito. Tá? Então nós estamos lá. Não vamos discutir o que passou não. Prepara a recepção. E cada um enche de energia. Enche de energia pra fazer o salto máximo nesse ataque. Salto máximo nesse ataque. Você vai puxar um tempo costas. Vai puxar um tempo costas. Vai olhar pra sua central. Tá? Mas o seu tempo costas. Você vindo pra um. Você posiciona pra vir pra um. Eu quero ela fechando. Porque se a central ficar na tua frente. Pode saltar. Senão a Lange já vai lá em cima dela lá. Tá ok? Vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E só explicando esse tempo costas. Que o Marcantão Queiroga falou. É o que a gente chama de tempo atrás já. Puxa aquele tempo atrás. E pedindo pra ela virar. Pra posição 1. 15 para o Minas. 14 para o Praia. Saque na Fernanda. E a Fernanda se atrapalhou na recepção. Era tudo que o Praia Clube tava buscando. Um ponto de saque. Mais uma vez. Vivo no set. Vindo da bola da Juliana Carrijo. A Ju Carrijo. Levantadora. E agora buscou lá o fundo de novo a Fernanda. A Fernanda saiu da bola. Minas 16 a 15. E no Minas a Laís entrando no lugar da pau. E só uma informação sobre a Ju Carrijo. Do Praia. Ela tava com uma contratura na panturrilha esquerda. Por isso que ela não começou o jogo. O Spencer Lee queria poupar a jogadora. Mas acabou precisando dela na partida praticamente inteira até agora. Eu imagino se estivesse realmente a 100%. Sofre ainda um pouco com essa contratura a Ju. Grande bola dela com a Natália. Buscar esse levantamento no chão. Acelerou. Arriscou. Uma bola importante. Outra vez. Os dois times vão trocando pontos. O ataque da Natália ali que não foi. Defensável. Apesar de se destacar a presença da Laís. Mais uma vez eu repito. Ele é líder mas entrou pra fazer esse papel no fundo de quadra hoje como ponteira passadora. Bola da Giovana. Chance de passar a frente agora do Praia Clube com a Munique. Laís com Giovana. Contra-ataque do Minas agora com a Carla. Pro alto. Isabela. Outra bola na Munique. Grande defesa da Laís. Mais uma vez a Carla. Potência em cada ataque. Ela vibra. O que é bacana é que ela toma os bloqueios, erra umas bolas, mas não envia, né? Deixou um espaço, seja qualquer, é bola cravada. E mudança no Minas. Saindo a Giovana e a Alaina pra entrada da Mayara e da Marcela. Ele vai testando, né? Mayara. Ora a Stephanie. A Stephanie é a jogadora pra fazer a inversão porque é a oposta do time. A Mayara é ponteira. Lá no primeiro set ele já havia feito essa mesma modificação. Aí a levantadora canhota, a levantadora reserva a Marcela. Colada na rede azul. Volta no contra-ataque. De novo o Ju. Pra saída de rede com a Munique. Que bola foi essa da Munique, hein? Essa bola não era da Laís, né? Foi uma largada muito precisa, Jader. Agora, quem poderia ter recuperado, que estava embaixo da bola ali, era linda. Natalha vai pro saque. O Minas vem de vitória sobre o Pinheiros na Superliga em São Paulo por 3 a 1. O Praia numa sequência de seis vitórias consecutivas. Juca Rígio com a Mayara. 18 a 17, Praia Clube. Essa reta final, né? Começa a se testar agora. A paciência. A cabeça. E o Queiroga para o jogo. Nós vamos virar. Nós vamos virar. Mas nós temos que ser mais agressivos ali na rede. Vamos cantar o jogo mais na rede. Vamos ser mais agressivos ali na rede. Tá certo? Entenderam isso? Vamos virar, mas vamos ser bem agressivos nessa situação. Tá? Ajusta ali a recepção. Ajusta a recepção. Vai voltar as duas. Voltam as duas, tá? Você tá na rede. China. Tá ok? Fundo 6 pra ela. Você que tá na ponta? Não, Carla que tá na ponta. Tá ok? Pra virar e fazer esse jogo. O jogo vai ser duro. Eu não tenho mais tempo. O jogo vai ser duro. Mostra a personalidade. Passa já. Um desequilíbrio. Os dois, três últimos lances. Um com a Fernanda. Tomou aquele passe direto. Deixou a bola passar. Passador nenhum pode deixar uma bola cruzada na diagonal. Deixar ela passar e tentar recuperar. A bola veio rápida. Você tem que proteger. Ficar na frente da bola. E no Minas voltando. Giovanna e Alaina. Já não tem mais tempo, né? O próprio Queiroga disse ali pra jogadoras. O jogo vai ser duro nessa reta final. Já não tem mais tempo. Confia no seu grupo. Confia no seu elenco. Três pontinhos separando o Praia da Vitória. Mas o Minas tá aí mostrando que é um adversário que tá sendo complicado de ser batido. Saque pra fora, hein? O Juiz de Linha apontou pra fora. O Anderson Luiz Caçador acompanhou. Dezoito iguais. E ela saiu, será que não? A bola foi dentro. Dentro, né? Pode tocar o mínimo possível. Bola dentro. Errou agora a arbitragem. A imagem realmente clara mostrando ali o toque da bola na linha. Vem o Praia com o Juca Rijo. Munique. Outra vez optando pela largada. Carla vai ter que passar de graça e quase que essa bola nem vai pro outro lado. Mais rara. Tem a chance de mais um contra-ataque. Juiz se vira pro alto com a Munique. Estourou no fundo na cara e é ponto do Praia Clube pra sair do sufoco. Essa largada tá desequilibrando, meninas. Tá sendo muito precisa. Bem atrás do bloqueio. Não tá conseguindo recuperar mais uma vez. Chega sempre no limite. E a pancada na segunda tentativa. Ia ter mudança no Praia. Por isso a Munique tava dando aquela guardada, né? Preferiu dar uma segurada ali do Spencer Lee. Saque da Munique na Carla. Giovanna. Bola pra Fernanda. Encarou o duplo e atacou. Mas tudo desviu. Toque na rede também, já. Marcou ali o Marques Ferrançal. Houve o desvio. O toque na rede é que foi flagrado. Por isso, ponto de empate do Minas. E nós temos mais um set equilibrado. E a Valkyria voltou no Minas. Toda a atenção da hoje líbero Isabela. Saque da Linda Morales. Ju com Herreira. Pancada pra parar no bloqueio. Dela. Val. Voltou ali pra segurar a Cubana. E o Minas tem set point. As emoções hoje tão fortes ali pro Marco Antônio Queiroga. Se ele queria essa adrenalina lá no alto, o ótimo teste pra ele, né? Vibração da menina Val. Vibração do tempo pra ele mexeu. Pra cá, você tá infiltrando atrás dela. Mari, você tá com a levantadora do lado de lá. A defesa é na longa. Se largar atrás da levantadora ali, quebra o fundo. A gente joga aqui. Tá? Com a Fernanda, que vem tirando no subaque em diagonal. Bateu pra fora, sem desespero. Pra bola. Marca a bola. Não tem o que matar na rede. Cara, a gente pontua uma pra gente, uma pra eles, uma pra gente, uma pra eles. Eu tô pedindo o volume. Joga lá na defesa, na mão de fora da baixinha. Marca a área, joga a defesa lá. Dá um tapa, faz uma lagada. Vamos ganhar o jogo na inteligência. Vamos lá. O SP Serviço sempre transmitindo todas as possibilidades que suas comandadas podem realizar em cola. E a mudança no praia foi a entrada da Mari e da Camila Torquete. Vem pra inversão, né? Tentando aí adiar o final do set. A gente viu a progressão dos pontos nos últimos dois. O Minas marcou e por isso tem a bola do set. Responsabilidade pra porto-requenha Linda Morales. Tá aí a central. Sacando no fundo. Bola da Camila pelo meio. Defende Carla. Se marcar agora o Minas faz dois a um. Tá aí de novo Carla. Cobertura da Camila. Aí o passe da Mairara com a Mari. Outra vez o contra-ataque. Giovana pra Fernanda na largada. Cobertura da Mari. Camila Torquete pra Michele. Que fica de novo no bloqueio. Val. Entrou ali pra segurar a Herrera. Agora para a Michele. Val. Ponto da vitória do Minas. Repetindo o placar do primeiro set. Fazendo 21 a 19. Minas 2x1. Já já pra você tem o quarto set desse duelo mineiro. Sport TV. O canal campeão. Estamos de volta pra você que se liga no Sport TV. Ginásio do Minas Tênis Clube. A Arena do Minas. Arena Juscelino Kubitschek. Já consegue virar a primeira bola, né? Com a Natália. Faz um a zero o Praia Clube. Que se vencer leva pro quinto set. Pro Minas representa. Uma vitória importantíssima nessa sua tentativa de se reabilitar. Já no segundo turno da Superliga. Sacando Natália. Saco foi na Fernanda. Aí Giovana. Preparando pelo meio com a Val. O núcleo do set na anterior. Dois pontos de bloqueio espetaculares. E aí errou o Minas. Eu vi que a Giovana pintou na cobertura. Só que a bola pro alto matou ali a tentativa dela. Mais um saque da Natália. Um saque flutuante. Colado na rede. Vem Giovana pra entrada com a Carla. Usa o bloqueio do adversário, mas não consegue derrubar. Aí a Val. Ponto dela. Como cresceu essa central, hein, Calão, no jogo. Muito vibrante também. Muito jovem. Dois bloqueios importantíssimos pra fechar o terceiro set. E agora essa virada de bola. A Val, né? Na camiseta dela. Valquíria. Personalidade aos 19 anos. Ajudando o Minas. Ela que foi pra cobertura. No passe de manchete pra Carla. Estourou no fundo na Isabela. Herreira. Outra vez a Val. Preparando o contra-ataque com Giovana. Bola pra Carla. Largou no meio. Ninguém. Apareceu. É ponto. Mais um ponto do Minas. Ponto da Carla. E aí a sorridente Val. Essa largada é diferente agora. Não foi aquela largada com balão. Ela acelerou um pouco. Dificultou a defesa da Herreira. Não tinha ninguém pra chegar na bola. E aquilo que a gente já vinha falando ao longo do jogo. Se ela muda muito a sua característica. Que é aquela pancada. Aquela bola mais agressiva. Ela se atrapalha. A Val sacou da Michele. E aí tem o contra-ataque de novo. A equipe do Queiroz. Agora pancada da Alaina. A americana fazendo uma diferença no contra-ataque. Muito concentrada. Saída de rede. Ela tá comandando. Alaina Bergsmann. Miss Oregon. 2012. Ela que segue a carreira de modelo ainda. Paralelamente ao vôlei. Deixando de lado um pouquinho. Em função da sua participação na Superliga aqui no Brasil. Olha a da Herreira. Alguma dificuldade ali do Praia Clube. Pra tentar voltar pro jogo. Mesmo assim os números do placar mostram esse equilíbrio. O vôleibol sempre apresentando. Muitas mulheres bonitas. Recentemente a Luciane Scouto. Que chegou a treinar. No time do Rio de Janeiro do Bernardinho. E aí vem a Herreira. O levantamento é dela. Lá pra Munique. Defesa da Fernanda. Giovana. Passa de costas. Sempre mais difícil. Ju. Bola pra Munique. Também na largada. Olha a Arlene. Impressionante. Dá aula a Arlene. Vai rara. Ju Carrejo. Pra vai rara. Na pancada pra baixo. Nessa diagonal. Lembrando que logo mais, depois das emoções da Superliga, desse duelo equilibrado entre Minas Tênis e Praia Clube. A volta ali do Bem Amigos com a apresentação do Luiz Carlos Júnior. A sequência é pra você aqui no Sport TV. Olha o bloqueio. Parando a Alaina. Passe de manchete da Fernanda. De novo com a Alaina. Amortece o bloqueio. Mas não deu pra Isabela. Tava a Arlene embaixo já participando na recuperação. Vai ter que lutar muito nesse quarto sete. Os pésser nisso e as comandadas. Pra quem tá pensando em iniciar a carreira como líbero, né? Dá uma olhada num jogo da Arlene. Aos 44 anos e sobrando fisicamente. Mais rara. Agora no corredor pra fora. Opa. Marcado o ponto para o Praia Clube. Não. Não ele que deu rede. Eu tô olhando pra ele. Por favor. Por favor. Para com isso. Toque na rede. Lance difícil, né, Carla? A Carla não ferrei. O lance é muito difícil. Bola da Carla lá dentro. Ela marcou um ponto. Esbravejou ali contra o Anderson Luiz Caçador. Tem que deixar bem claro já que muitas vezes esse toque que se possibilita abaixo do bordo superior. Muitas vezes confunde a arbitragem. Mais uma vez. Não, não teve toque na rede. Jogo tenso. Jogo de muitos lances. Polêmicos, né? De reclamações. E aí vem o time do Minas. Bola no fundo da Alaina. Herrera. Ju. De novo com o Mais Rara. Cobertura da Giovanna. A Laina. O passe da Laina. Tentou pelo meio. Fica no bloqueio da Mais Rara Linda. Sexto ponto do Praia Clube. Coça a cabeça ali o Queiroga. Faltou calma com a Linda. Essa bola, ela não tem... Não visualizou o bloqueio. A Mais Rara tava na frente dela. Dá um toquinho. Olha o lance reclamado ali pelo time do Minas. Será que não bate não, Calão? Lá em cima eu fiquei com a impressão de um toque do cotovelo direito da Carla. E mais o bloqueio do Praia Clube. Pode ter sido sim, já. De repente o braço direito ali. Um toquezinho. Ela salta bastante. Tirando a central. Vai sobrar pra quem? Pra gêmeas. Então essa bola da gêmea serve de contra-ataque, pô. Entendeu? Entendeu? Tem que antecipar. Nós não podemos ficar esperando. Nós temos que analisar antes. Se não, fica pra depois. E você, com a Mais Rara. Espera. Você tá antecipando pra ponta. Pra Mais Rara. Dá pra você chegar no duplo lá. A levantadora gosta de jogar com ela. Então espera pra você ajudar lá. Dá pra chegar nas duas. Você tá dando um passo pra cá. Dá um passo e não chega lá mais. Tem que chegar lá porque vocês estão chegando bem. Agora, o jogo é duro. O jogo é duro, é difícil. Mas nós temos que estar felizes. E temos que abrir os olhos e ir pra cima dela. Estamos jogando bem. Vamos pra cima dela e o queijo dela. Um, dois, três. Minas. Certíssimo. Queiroga aí dando uma força, né? Jogando moral das meninas pra cima. Vai ter que resistir essa pressão. 21-19 Minas no primeiro. Praia Clube 21-18 no segundo. Minas 21 a 19. No terceiro sete. Valendo pela segunda rodada do segundo turno da Superliga Feminina. Esse encontro com os dois representantes do estado de Minas Gerais. Mais um bloqueio. Terceira em sequência do Praia. Carla no contra-ataque com o Fernanda. Aí o passe da Herrera. Bola vem alta pra ela. De trás da linha dos três. Yuslene Herrera. Continuiu o número de erros o Praia. Coloca três pontos nesse quarto sete. Conseguindo funcionar muito bem a sua defesa. Bloqueio também, né? Vai chegando em todas. Vai tocando. Vai possibilitando o contra-ataque. Outro bom saque. Carla. Passe saiu na Alain. Na bola explodiu na antena. No Minas entrando a Mayara e a Marcela. Aí vem pra inversão o técnico Marco Antônio Queiroga. E as irmãs pavão ali acertando, né? O posicionamento. As duas que são jogadoras da seleção brasileira. Figurinhas da seleção brasileira de 2013, né? Estiveram no elenco que ganhou tudo o que disputou. Sob comando do Zé Roberto Guimarães. Belíssima participação das duas irmãs. E a possibilidade que o Zé tem de várias atletas estarem em alguns momentos. Ainda mais nesse ano especial, né? Onde o Brasil vai em busca do seu inédito título de campeão mundial. Até porque, Jader, nós... Não só como comentaristas, você narrador, né? Você tá sempre torcendo que Sheila esteja em quadra, Thaísa... Mas não é sempre que você vai ter a possibilidade de ver essas estrelas dentro da quadra. E o Zé Roberto tá fazendo uma variação importantíssima. E as irmãs pavão têm sido peças importantes nesse processo. Continua um time bastante atento, né? Nesse quarto sete, Carlão. Mantendo a vantagem de quatro pontos aí. Dez a seis. Pode vacilar, né? Pode perder a atenção no jogo. Vai pro saque a Juliana Carrijo, né? Começou na reserva, mas voltou pra ser titular da equipe. Ela ainda enfrentando uma dificuldade em função de um problema muscular. Aí a Fernanda vai ter de graça o contra-ataque. Ju, grande revelação do ano passado na Munique. Estoura no bloqueio. Bola alta ali, preparada pela Marcela. Vai voltar pro Praia Clube. Arlane pediu. É dela levantamento. E passou a bola da Fernanda. Um pouco afastada a Natália. Chegou no deslocamento. Abriu espaço pra Fernanda. Amanhã tem mais Superliga Feminina pra você nos canais de Sport TV. No Sport TV 2, São Caetano e Campinas ao vivo a partir de 8h45 da noite. Sacando o Maiara. Você vê que ela buscou a diagonal, né? Lá na Michelle. E todo o sistema de ataque agora do Praia Clube também. Muito bem executado. Tudo funcionou. Passe perfeito. Chegou com velocidade na mão da Ju Carril. Chutada mais ainda. Sem chance pra Val. Sacando o Michelle. Das gêmeas é que atua com a joelheira escura. Quebrou o passe, né? Já quebrou o passe. Maiara lá no fundo. Michelle. Bola da Ju. Tendo que se virar. Arlene. Arlene machucou. Tá impressando que é no tornozelo, né? Vamos acompanhar aí a Arlene. Enreadando mais uma vez um show em quadra, né? Felicidade aí da veterana experiente jogadora de 44 anos. Há uma preocupação ali das suas parceiras de time. Parece ser realmente no tornozelo. Dá aquela virada, dá aquela deslocada, né, caralho? Sente a dor. Esse piso agarra bastante. Ela pisou no... Ela pisou no pé direito do técnico, do Marco Antônio Queiroga. E aí vira o pé, né? Mas vai voltar. Um exemplo, né? Tudo certo ali com a Arlene, né? Recuperou. Não dá para o menos abrir mão dela. Mas para saber se a Michelle vai forçar o saque agora na Arlene, né? Que está descontada. Ela buscou de novo a Carla. Passe alto da Marcele. Toma e bloqueio da Natália. Abriu e vai embora o Praia Clube. Sete mais tranquilo. Para o Praia. Jogando com muita paciência, muita atenção. Bloqueio funcionando bem. Uma mudança no Minas. E a Stefani entrando no lugar da Fernanda no Minas. Você vê que o Queiroga aberta bem mais agora, né? É o set em que ele mais busca os recursos do banco. A saque muito positiva da Michelle pelo saque. Arlene. Foi embaixo ali para buscar. O passe saiu redondinho na mão da Marcela. Ponto da volta. Nada a ver com o lance, Jader. Mas sempre gosto de comentar em relação a todos esses polêmicos. Em relação à marcação da arbitragem. A gente tem o potencial de ver aqui. Principalmente porque é repetido o lance diversas vezes. Muitas vezes a gente também erra. A bola é muito veloz. Muitos lances possibilitam esses erros no voleibol. Saque da Stefani. Desestruturou o passe ali da Isabela. Arlene. Marcela se esforça. Puxa de manchete. Bola da Carla. Pancada no fundo. Michelle para o alto. Conju no contra-ataque. Muito uma esperta a Maiara, né? Marcela com a Carla. Mão direita sempre carregada para dar. O Minas mais um ponto. Vai, 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 vai. E no simples, aí a Carla, ó. Ela contra a Monique. Não dá para chegar desequilibrado com a Carla, né? A Monique desequilibrou, saltou, não teve muita tensão e firmeza no bloqueio. Está jogando a Maiara. Está na 3. Está na formação 3. Beleza. Está a levantadora. A Marília está aqui contra você, né, Yuya? Olha, o bloqueio mais baixo aqui, a defesa lá é a cobertura à distância da Maiara. Ela não joga dentro. Pau na paralela, tá? Ou na largada atrás dela lá. Só uma coisa. Na rede 2 deles, com a central puxando atrás, contra o nosso bloqueio duplo. Quantas vezes nós falamos da largada. Não pode rodar. No momento bonasso. 4 pontos na frente. Pressionando no saque, ela rodar na largada. Paciência agora. 3 pontos ainda na frente. Rodar essa bola, voltar a saca bem, crescer o jogo, garantir esse ponto aqui. Para lá. Para lá na mão. Vamos embora. Ai, que mal está a cala lá. Quanto a gente observa ali, né, a Lene agora recebendo um reforço ali no seu tornozelo direito para suportar até o final do jogo. Este é exalto também que ela está usando. Pode acontecer essas torções com maior facilidade. Mas como bem disse aqui o Carlão, né? O menino não pode abrir mão da sua jogadora que é a treinadora, né? Por que não dentro da quadra? Com toda essa experiência. Jogadora participando de todas as edições da Superliga, né, Carlão? Muitas dessas meninas que estão em quadra, por exemplo, eram crianças ainda muito pequenas quando a Lene já disputava a Superliga. E ela está ali, ó. Isabela, na bola da Ju, acelerando pelo meio. Bola de velocidade com a Natália. Chutada com a Natália de mil maravilhas nesse quarto set. E você comentando sobre a Arlene, a gente viu que no lance que aconteceu, a jovem Val já correu, todo aquele carinho com ela, né? As mais jovens sentem a saída de uma jogadora assim. Titi e a Arlene estão aí também para isso, né? Ganhar esse carinho e esse suporte também das mais jovens. Carla, olha a Natália na cobertura. Vem de novo a Ju. Parada! Ela botou de segunda! Dois toques do lado do Minas, mas não dá para tirar o mérito da levantadora, que foi a revelação da última Superliga. A recuperação mais uma vez da Arlene, né? Ligadíssima no jogo, ó. Olha ela aí. Só que a bola veio com muita velocidade. Não tinha possibilidade para a Estefane tocar nessa bola. Organiza logo para ela ter tranquilidade. Qual bola você está metendo aqui? Ótimo. Mantenha assim. A bola dela vai ser meio, fundo, seis, mais aberta. Partindo para um. Tá ok? Partindo para um e a outra aberta lá. Tá ok, moçada? Vamos lá, que nós já buscamos e já fizemos coisa pior. Vamos buscar essa bola. O nosso objetivo é... Um, dois, três. Minas! É o jogador do Minas, multicampeão, né? Campeão Olímpico, campeão Mundial. Hoje é o auxiliar do Queiroga. Batendo um papo ali específico com a Estefane. Marretava a bola, garoto. Esse, uma mão também, olha, para parar. Certamente a Carla deve estar prendendo, né? Com o Anderson. Também não economiza. Amanhã vamos conhecer os finalistas da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Santos e Atlético Mineiro. A partir de 6h45 da noite para você aqui no Sport TV. E na sequência, às 9h da noite, tem Fluminense e Corinthians nos dois jogos ao vivo. Aí vai essa bola. Mandou seguir ali a arbitragem. Depois um toque lá pelo alto e pareceu até a invasão ali da Val. Mas segue o Rally. Inversão da Marcela. Tancada da Mayara. Aí a Juca Rídeo acelerando para a entrada. Tocou no chão, sim, agora. Estou conversando com a capitã e explicando que você não tem que fazer um negócio desse. Eu estou explicando para ela. Eu fiquei encoberto, não pude ver a jogada. O segundo não marcou. Eu não estou falando que não tocou. Eu estava encoberto, não pude marcar. Isso você não pode fazer. Temos um cartão amarelo. Para a Herrera. É, agora sim. Está divertido com o cartão. E o cartão é dirigido para a Herrera. Por isso, qualquer outra punição que aconteça para o lado do Praia Clube será com o cartão vermelho. Por consequência, o Minas vai ganhar um ponto. Segundo Arco corrigindo aí a posição para saber quem estava no Salles. Uma preocupação ali em acertar esse posicionamento. Pense ali, aproveita lá para conferir de perto. Ponto discutidíssimo. Houve pelo menos dois erros ali que a gente conseguiu captar, né? Vamos para a sequência. Saque da Natália. Saque por cima da Stephanie. Ela que foi buscar. Dividida no alto. Melhor ali para a Mairara. Pancada da cara no diagonal. Natália com a Ju. Chamando o Herrera para o jogo. 16 a 9 para o Praia Clube. Os últimos dois pontos da equipe de Uberlândia com a Cubana Herrera. Dois contra-ataques. Um na paralela fortíssima ali. Ficou difícil. Até foi uma pancada. E agora assim na diagonal. E o tempo solicitado pelo Queiroga. Você vai vir com a cabeça. Cabeça para soltar para as extremidades. Ok? Vem com a cabeça. Agora, se você sentir a central aqui na sua frente, ela vindo aqui, pode meter a cabeça logo. Tá? Não tem problema não. Só isso. E ela não abaixa tanto não. Você tem que olhar se ela está ficando ou se ela está passando. Para tomar a decisão certa. Tá ok? Moçada, vamos lá buscar um de cada vez. Vamos crescer na partida. Vamos voltar para o seu vídeo. Vamos embora. Um, dois, três. Meninas! Morão! Jader. Dica, Luciana. Você falou sobre o Anderson, né? Auxiliar do Queiroga. Ele é um exemplo para as meninas, né? Para poder defender e atacar. Porque, na verdade, ele ataca muito para a defesa da Carla e das Líberos. A Carla, inclusive, tem a melhor defesa da Superliga. Acho que não é à toa. Ajuda bastante, né? E saindo a Stephanie. É. Complete aí, Luciana. A Fernanda voltou no lugar da Stephanie. Grande Anderson. Esse papel é importante também, né? Com a jovem equipe do Minas. Giovanna, passe nela. Carla! Explodiu na Michele. E o Minas vai ao décimo ponto. Ainda tem jogo, né, Carla? Tem jogo. Não pode vacilar o praia. Preocupação do Spencer Lee. Principalmente com alguns momentos ruins da sua equipe. Daqui a pouquinho tem bem amigos com o Luiz Carlos Júnior. Recebendo o Osvaldo de Oliveira, o técnico do Santos. E Eduardo Úngaro, o treinador do Botafogo. Ainda com o Marco Antônio Rodrigues, Roger Torres, Thiago Leifert, Caio Ribeiro e aberto Helena Júnior. A Levan Zella no musical. Tem amigos na sequência logo depois da Superliga Feminina. E a Mari e a Carmila Torquete no praia. De novo na inversão o técnico Spencer Lee. Os momentos ruins que eu me referia do praia foram em relação aos três primeiros setes. Quarto sete perfeito. Entra e entra pra sacar, né, Camila Torquete. Chegou a começar como titular e sacou muito bem. Mão ensabuada ali da Fernanda. Isabela com a Camila. Bola pra saída. Mari no fundo ela optou pelo toque. Giovana na inversão. Que bola da Alana. Não deu pra Michele. Ponto do Minas. Que esboça essa reação. Seis pontos é a diferença. E mesmo que não consiga alcançar o praia nesse sete, é importante já dar essa reação pra ganhar confiança pra um quinto sete. Sacando o Alana de 1,93m. Bola da Camila. E o erro da Herrera. Será que o praia começa a sentir essa responsabilidade de empatar o jogo, Carlão? Acho que tá na hora do Spencer pensar numa volta. Mais um saco pra Alaina. É na Mari. Camila. Bola pra ela. Mari no corredor. A Arlina tá em todas. Giovana com Carla. Michele pro alto. Por isso a Camila busca a manchete. Mari parou no bloqueio. Como eu falei a volta, desfazer a inversão do 5 e 1. Tá complicando. É isso mesmo com a Anjo e a Monique voltando. Bloqueio de Linda Morales. E amanhã tem mais Superliga Feminina pra você. No Sport TV 2, a partir de 8h45 da noite, ao vivo, o São Caetano recebe o Campinas. Mais um grande jogo pra você dessa edição 2013-2014 da Superliga. Bola de trás da linha do 3. Lindo ataque da Monique. Praia 18 a 13. Precisa vencer para levar pro quinto e decisivo o 7. Feminina a chance aí de marcar três pontos importantes nessa sua busca pela recuperação. Gêmeas, gêmeas. Atenção, tamo quebrando o meio. Tamo quebrando o meio. Então bola trabalhada o tempo inteiro. Solta. Solta pra defender porque você pode. Você é melhor. Vai! Um, dois, três. Vira! Vai pro lado psicológico totalmente agora o Queiroga. Mas ele tá correto quando ele diz que pro Minas tentar uma reação, buscar, aí a progressão dos pontos. Mas pensando já num quinto e sete. Sacando Herreira. Vamos aí pra quase nove da noite, né? Praticamente duas horas de jogo. Estamos invadindo nesse momento o horário do bem, amigos, que na sequência pra você vai chegar. Ó o mais raro, ó. Outro bloqueio dessa central aí que chega inteira. É um bom negócio ir pra cima dela, não. Ela chega pesadíssima no bloqueio. E até ajudando a Ju, que é o bloqueio mais baixo. Ir pra cima dela não é uma boa opção. 1,84 de altura da Mairara. Vai voltar de graça. No chão! Mairara! Set point pro Praia Clube. E vai ser a parcial se terminar no próximo ponto. Com a mais larga vantagem. Os três primeiros sets num equilíbrio só. Outro saque da Herreira. Na Fernanda. Vem Giovana pra entrada com a Carla. Lá no fundo, Herreira. Pode terminar agora com o Ju. Acelerando pra Michele. Vem de novo ali a Fernanda pra proteger. Vem Carla soltando o braço. Usando o bloqueio do time de Uberlândia. Buscou a Munique. Por isso a Michele vai passar. O Minas tem a chance de empurrar, de adiar o final do set. Outra bola pra Carla! O desvio da Mairara matou a Munique. Pra quem tava desequilibrado, ela deu uma acelerada. Não, essa bola salvou uma bola lindíssima a Munique. Essa aí, caramba. Essa bola desequilibrou. Ela ia chegar, hein? A mão direita da Mairara tirou a Munique da jogada. Mais um set point pro Praia Clube. Passa a Isabela. Vem Ju. De trás. Coelheira. Pisou. Queimou a linha ali a Cubana Herreira. E fica fácil com esse tênis dela, né? Colorido, dá pra ver. Tá aí, ó. Pé esquerdo, né? Invadiu muito. Mais um saque da Carla. Buscando a Isabela. Ju. Bola então pra Mairara. Tenta passar. Arlene salva. Alayna. Mais um ponto do Minas. O Praia Clube tem set point atrás de set point. Mas é o Minas quem vai marcando. Vai mantendo firme. Complicando. Mesmo num quarto set. Difícil pra ir na frente. Isa, boa bola. Tranquilo. Se for em você, movimentação ou na Munique. Eles estão tirando da Michele. A Michele vai abrir pra receber essa bola um pouquinho mais rápido. A Mairara tá levando o duplo lá. Você vê que a Yuya saiu. Rodou a bola. Nós queimamos um pedacinho. Boa bola. Tranquilo. Então é o seguinte. Tá sozinha com a levantadora. Se a China, se a central, a linda acompanhar a Mairara. Tá legal? A Yuya vem no fundo, na pipe, mesmo um pouquinho pra cá. A Michele aqui. Meio de tudo não deu certo. Alegadinha atrás. Vai complicar lá. Beleza? Caiar. É um ponto pra ganhar. Nossa. Três possibilidades armadas aí pelo Spencer Lee, né? Pra matar o set, Carlão. Buscando todas as possibilidades, Jada. Pra tentar finalizar logo. Senão, vai ter uma complicaçãozinha. Três pontos do Minas. Aí tivemos três pontos do Praia. Os últimos três do lado do Minas. 20 a 16. Vai pra outra tentativa de encerramento de set. Agora o Praia Clube. Sacando o Carla. Saque de novo forçado. Lá no fundo. Saque foi na Munique. Bola pra entrada de rede. Na largada. Bem como pediu o técnico. Michele. Encerra o quarto set. Empata o jogo. Praia Clube fazendo 21 a 16. 2 a 2 no jogo. Teremos então tie-break. Na sequência, logo depois do intervalo. Sport TV. O canal campeão. Vamos então pro começo do quinto set. Sacando o Ju Carrijo. Aí vem o Minas. Bola não passou, hein? Ficou na rede. A Herreira levantou o braço no fundo. O barulho da bola sinalizou que ela não havia passado. Mas é ponto do Minas. Ponto no contra-ataque. Você vê a rede balançando já, né? Mãe complicado. Participação excelente da levantadora do Minas. Giovana. Fazendo uma grande partida. Bola da Alaina. Val foi pro saque. Isabela. Ju. Pelo meio. Natália. Troca de pontos nesse comecinho de set. A disposição veio a Natália. Cravando essa bola. Amanhã é dia de conhecermos os finalistas da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Primeira semifinal tem Santos e Atlético Mineiro. O Sport TV mostra ao vivo 15 para 7 da noite. 9 da noite também aqui no Sport TV ao vivo Fluminense e Corinthians. Ótimo saque, hein? Arlene. É belo levantamento aqui para a entrada com a Carla. Lá no fundo, Michele. Ju. Herreira para soltar o braço. Michele estava esperto ali para defender. Passa de graça Isabela. Aí o Minas com a possibilidade do contra-ataque. Giovana para Alaina. A bola veio baixa. Ju. Também colou na rede. Não saiu legal o levantamento da Ju. Mais uma chance. Agora com o Herreira. Para acabar com o Rally. Faltou dos dois lados. Precisão. Bola mais alta. Cubana veio na disposição. E a cobertura importante estava ali embaixo na participação da Michele. Usando o braço de fora da Alaina, né? Para marcar o segundo ponto. Claro que não gostou, né? O Marco Antônio Queiroga. Arriscou-se ali o agora Arlene, né? Mas se atrapalhou a Giovana nessa combinação com a Morales. Faz 3 a 1. E a essa altura você abrir dois pontos no quinto set. Pode ser determinante. Principalmente dois erros de combinação. Agora a Alaina não saltou. Não veio com aquela confiança para atacar a bola. E já parou o jogo o Marco Antônio Queiroga. Agora você tem que entender. O jogador tem que puxar o tempo inteiro. É isso não, eu errei. Você tem que puxar o tempo inteiro. Você tem que entender. O erro foi na outra. Tá. Que aí você se perdeu. Tá. A bola dela é um pouco mais rápida. Você puxa. Isso. Abre o espaço para ela. É assim. Mas se você meter velocidade excessiva, fica difícil para ela. Tá certo? Tá. Tranquilidade. Tranquilidade. Temos que receber bem ali. Você vai fazer a mesma coisa. Tá. Você vai puxar tempo costas. Tá ok? Tempo costas. Abrir com mais ali e abrir aqui. Tá legal? Vamos embora para a sua rede. Um, dois, três. E é. Rodar essa, galera. Pode errar. É um pequeno desequilíbrio, como frisou muito bem o Marco Antônio Queiroga, em relação àquela primeira bola, precisão, que faltou à levantadora Giovani. Depois a Alina não puxou como deveria. Então, o central não pode vacilar. Mais um saque para Michele Pavão. 3 a 1, Praia Clube nesse quinto set. Bola para fora. Daqui a pouquinho, hein? Logo depois das emoções de Minas e Praia Clube. Vem, amigos, com a apresentação de Luiz Carlos Júnior e as presenças de Osvaldo de Oliveira, técnico do Santos. E Eduardo Húngaro, o treinador do Botafogo. Já, já. A Alina foi para o saque. Ju Carrillo. Bola para a saída, com a Munique estourando no bloqueio do adversário. Cresceu muito na partida também a Munique, né? Os momentos que estavam precisando dela, terceiro sete, quarto sete, ela começou a crescer. Isso dá uma tranquilidade maior na virada de bola e também no contra-ataque. O Minas venceu o primeiro 21 a 19, o Praia o segundo 21 a 18, o Minas o terceiro 21 a 19, o Praia o quarto sete, 21 a 16. Bloqueio na Carla. Foi salvar. Aí a Alina vai ter que trabalhar, né, para um contra-ataque do Praia Clube. Ju Carrillo, pelo meio, tentou como a errada e deu certo. Praia 5 a 2. O assunto está aí, break. Muito tranquilo, com muita autoridade o Praia. E o Minas está sentindo. Já não entra mais as principais forças, né, ofensivas do time do Minas. Já se vê uma Carla bem mais marcada. A Alina também, né, Carlão? O saque do Praia Clube começa a fazer a diferença. Tá aí, ó. De novo, marcação de um bloqueio duplo na Carla. 6 a 2, Praia Clube. Já é normal também essa marcação das atacantes. Já se vão aí duas horas, quase duas horas e 15 minutos de partida. Um abração para o Luiz Carlos e ter calma que está chegando. Daqui a pouquinho, o Bem Amigos, com o nosso amigo, né, Luiz Carlos Júnior. A galera já está pronta no estúdio, certamente, acompanhando o final desse jogo. E em seguida vai tratar de... E conduziu, Bem Amigos, aí o Luiz Carlos Júnior junto com o Roger Flores, com o Alberto Helena Júnior. Com o Thiago Leifert, o Marco Antônio Rodrigues, o Caio Ribeiro, ao som do Alevanzela. E aí, você ouviu a campainha, temos tempo solicitado. O segundo e último, né, do Marco Antônio Queirão. O jogo está ali, ó, amarrado. É um erro, abre o jogo. Um erro, abre o jogo, porra. O jogo está amarrado, a pressão toda ali é um erro. Aí, porra, um erro, o jogo está na mão. Abre o jogo todo. Aí a gente, porra, dá moral lá, cresce em cima da gente, começa a sacar mais pesado em cima da gente. A bola pode chegar um pé e pôr pra cima. Porra, moçada. Então tem que ser inteligente. Ganhamos 2x7, abaixamos a guarda. O 4x7, viemos frouxo. Agora entramos frouxo, porra. E essa cobrança do Marco Antônio se dá também em função do erro, né, que aconteceu para justamente o Praia chegar no sétimo ponto. Aqueles dois primeiros erros no início já estão comprometendo um pouco esse tie-break. A equipe sentiu. O Praia, obviamente, tem jogadoras mais experientes, acostumadas com esse tipo de jogo. Está fazendo a pressão necessária e o Minas não está conseguindo resistir. Estamos praticamente na metade, né, desse quinto sete. Saque da Natália. Passe chegando pra Giovana nessa bola pra saída de rede com a Alaina. Aí a Ju. Mairara tentou definir. Vem Ju, passe de manchete. Mairara. Saiu o levantamento pra Herreira, ela buscou, né? Nitidamente buscou o bloqueio do Minas. Oitavo ponto do Praia Clube. Vamos então pra troca de quadra. São seis pontos já de diferença. Eu não sei o que ele deu, mas não perdeu. Exatamente. Jogadores do Minas argumentando que a bola teria batido na Herreira, né, depois do bloqueio. Mas não, né, Carlinhos? Tocou nela, não. A bola foi limpa. Outra vez, ó. Não, né? Passa sobre a cabeça da Herreira e cai. Se o rabo de cavalo dela tivesse subido, dando uma subida, talvez a bola tocasse, mas não aconteceu isso. Não houve, não houve. Tá acertado ali, mais uma vez, a marcação da arbitragem. Muitos lances de discussão ao longo do jogo. E no Minas, a Maiara entrando no lugar da Fernanda. Lógico que a gente dá uma tolerância, mas tá muito, tá muito. Continua sacando Natália, fazendo a diferença também nessa passagem. Carla, no passe de manchete, vai receber. Ataca com força, o bloqueio amortece. Prepara Herreira. Ju, bola pra Munique na diagonal. Munique e Pavão, nove a dois, Praia Clube. O bloqueio vai fazendo toda a diferença já, né? E o contra-ataque, na perfeição. Entrando Marcela e Stéphanie no Minas. Parte pra inversão agora, talvez o último recurso, né? Do Marco Antônio Queiroga. Já, já, logo depois da Superliga Feminina. Bem amigos, com Luiz Carlos Júnior. Vai se definindo o confronto em favor da equipe de Uberlândia. São três jogos diante do Minas nesta atual temporada. Três vitórias, né? Do Praia. A última delas, três a zero. No primeiro turno da Superliga. E aí, a Natália errou o saco. Nem é tanto momento de arriscar. É o momento agora de colocar responsabilidade pro lado do Minas. Outra imagem interessante, né? Ela errou, o saco, saiu. E o Spencer já foi logo chamar a atenção ali, né? Ponto A. Vem clara a Carla pro saco. Bola pelo meio com a Mairara. Não consegue passar pelo bloqueio. Mairara no levantamento com a Herrera. Descobre o espaço lá no fundo. Implacável a Cubana nesse tiebreak. Dez a três. Implacável a Herrera. Implacável o time do Spencer Lee, né? Sobra nesse quinto set. E ela acha o meio do bloqueio duplo. Herrera que chega a vinte pontos. É disparado a maior pontuadora do jogo. Usa força agora a Stephanie. Herrera sai irritada puxando a rede. Porque deixou escapar essa bola. E a Herrera é uma das recordistas de pontos na Superliga. Trinta e seis numa partida, né? Ela foi superada pela Tandara no último mês de novembro, né? O jogo do Campinas. No último mês de novembro. Justamente contra o Praia Clube. A Tandara marcou trinta e sete pontos na vitória do Campinas por três a dois. E aí tirou a marca que era da Herrera. Herrera tinha trinta e seis. Incrível, né? Impressionante. Jogadoraças. Cracks que desfilam o seu talento, né? Na Superliga. Que você acompanha em todos os detalhes nos canais de Sport TV. Tá aí? E os Lene Herrera. Onze a quatro praia. Stephanie. Empurra lá pro fundo. Isabela. Bola da Ju. Levanta muito bem. De manchete. Bloqueio da Val. Fez toda a diferença no final do terceiro set. Marcou um pontinho, mas... Pela postura ali do Queiroga já dá pra perceber uma certa conformidade, né? É, diferença muito grande. Sacou, Stephanie. Bola pra fora. Michele, Michele. Tirou no susto. Olha aí, ó. Saiu, né? Mas que coragem. Dispensa ali de boca aberta ali acompanhando. Duas jogadoras do Minas na mesma bola. Pancada da Mayara. Ju. Levantamento na Munique. Fica no bloqueio. Cobertura precisa da Natália. Herrera apenas passou. Arma-se o bloqueio por dentro. Val soltou. Natália com Herrera de novo passando de graça. Arlene no passe de manchete. Bola redondinha nas mãos da Marcela. Mas o Minas também, né? Não teve a facilidade pra definir a bola. Então o Herrera vem pra acabar com o ponto. Acho que é a jogadora da partida e do set. Definindo todas as possibilidades. Não dando chance pro Minas. Encaminha-se pra somar dois pontos mais na Superliga. O time de Uberlândia. O time de Uberlândia. E o Minas voltando a Alain e Giovanna. O Praia Clube somando os dois pontos, que é o que tudo indica, né? Vai a 31, permanecendo em quarto lugar. O Minas com a derrota também se aproximando. Somando um pontinho. O Minas vai ganhar a 11ª colocação, que por enquanto é do Araraquara. Mas o Araraquara vai jogar nessa rodada e pode recuperar essa posição. Que defesa da Herrera, hein? Que defesa da Herrera! Monique. Bola da Giovanna na inversão. Bom passe dela, né? Muito bom levantamento pra Maiara. 13 a 6. Praia Clube, 7 pontos à frente. Daqui a pouquinho, tão logo termine Minas e Praia Clube. E você vai ter o bem, amigos, com a apresentação de Luiz Carlos Júnior. Recebendo Osvaldo de Oliveira, técnico do Santos. E Eduardo Húngaro, o treinador do Botafogo. Já, já pra você aqui no Sport TV. Sacando Maiara. Sacando na Munique. Michele. Sem peso. E a Val... Ela vai em todas, não é, Carlão? Verdadeiro monstro no bloqueio. Vai pra cima dela, a bola volta. Um bloqueio literalmente duplo. Tocou na mão esquerda da americana, a Laina. E depois foi pra cima da Val. Tem só 19 aninhos. Central de 1,88m. Valkyria Carbone Dullius. Pra vir alto, sentir-se é paralelo ou diagonal. Na dificuldade, faz o movimento. Larga um pouquinho pra dentro ali. Tá legal? A Laina tá no fundo lá pra você. A Munique tá passando no meio da quadra. Então nós vamos precisar da Yuya vir fundo no meio. Levando a Natália na China. A Mi aqui. A Mi tá aqui na ponta. Mi, você tá aqui contra a Laina. Não é isso? Então nós temos que tentar fazer a bola da Michele mais rápida. Pra que a gente tenha junção no ataque. Tá legal? Praia. Não é dificuldade. Faz a lacuna. Despedido do Spencer era pra devolver aquela tranquilidade, né, Carlão? Enquanto a gente mostra de novo a progressão dos pontos. Os últimos dois em favor do Minas. Bem mais caldo o Spencer Lian. Dá pra se definir o jogo, né? Precisa confirmar pelo menos dois ataques, o time do Praia Clube. Pra ter uma virada, o Praia tem que errar como erro ali naquele terceiro sérgio. Resultou na vitória do Minas 21 a 19. Saque da Mayara. Ela veio colada em cima da Munique, né? Vai receber a Michele. Uma segunda tentativa. Match point pro Praia Clube. Lá aquela esfriada depois do pedido do Spencer Lian no tempo. As jogadoras do Praia Clube. Usou a sua experiência a Michele Pavão. E aí, nas mãos de Ju Carrijo, a chance da vitória. Sacando a levantadora lá no fundo. Arlene. Distante um pouquinho da rede a Giovana. Se esforça Isabela e a bola não volta. Salvo o primeiro match point aí o Minas. 14 e oito. Depende só de si agora o time do Spencer. E segue orientando. Na sequência, o Bem Amigos. E a Bela ficou sentindo ali um pequeno desconforto no ombro direito. Olha o Spencer, ó. Gesticula. Tá só por uma bola e mesmo assim não para. Lá do fundo de quadra vem o saque da Val. A bola chegou a triscar na rede. Ju, pelo meio. Com a Natália. Cobertura. Para brigar na rede ali e levar vantagem. A Linda Morales. Cala no mergulho. Linda vem no passe para o alto. E é ponto do Minas. Ponto de Alain na gigante. Uma sequência de vacilos ali. Aí já tentativa de largada na Natália. Que poderia inclusive ter atacado essa bola. Tentar dificultar um pouco mais. Depois a Munique jogando no bloqueio sem chance de recuperação. 1,93 da Alain. Dependendo só de si o praia clube. Aí vem a Val. Saco forçado. Não é Isabela. Ju foi buscar no limite essa bola. Para fora. Erro da Munique. Olha o Minas aí. Vai dar um calor, né? É, não pode se concentrar, né? É difícil, né? Só uma bola no chão. Mas... Pressionando com ela. O que a Munique tinha que fazer? Pá, para fora. Usa nela para fora. Ainda volta a falar. A inteligência vai ganhar o jogo ainda. A inteligência vai ganhar o jogo. Juia, não desaparece do fundo do meio. Nós vamos fazer chute. Tem que ser um pouco mais alto. Chegou baixo. Percebe, Mi? Sabe aquela bola do Sesi lá na saída? Vai sobrar ela para você vir para dentro. Não é o pau. É a tirada para dentro aqui só. Tá? Se eles acompanharem, a trepada com a Munique aqui. Meia bola lá. Tem o fundo da Juia. Como ela está vindo na chute, Juia, centraliza bem o fundo. Tá legal? Tá legal? Pra lá. Vem. 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 É o que resta, né? Pra encerrar esse jogo em favor do Praia Clube. Menina Val tá aí, ó. Faz uma partidaça. De novo, ela busca o fundo de quadra. Na Isabela. Ju Carrijo. Michele, pancada na diagonal. Bola pra fora. Mais um erro do Praia. É impressionante essa sequência. Vinha comentado, né? Se repetir aquele número de erros que aconteceram naquele terceiro set. 14 e 11. Tá aí a Val. Outro saque. De novo na Isabela. Já quebra o passe. Ju. Foi buscar a Munique aqui na entrada. Fica no bloqueio. Outra bola pra Munique. Mais um bloqueio. E agora sim termina. O Praia vence no tie-break. 15 e 11. Faz 3 a 2. Neste clássico regional diante do Minas. Fora de casa. Soma 31 pontos. Permanece em quarto lugar. O Minas com o pontinho da derrota. Momentaneamente é o décimo primeiro colocado. Tira a posição do Araraquara. 3 a 2 pro Praia. Agradeço aqui ao Carlão, a Luciana Machado, a toda a nossa equipe. Forte abraço. E até a próxima. Sport TV, o canal campeão.